Mentes informadas, ondas de informação, transferência de consciências arquetípicas e outras infinitas possibilidades. Hélio Couto. Leia esta nota integralmente antes de solicitar adesão ao processo de ressonância harmônica. A ressonância harmônica não é um ato médico, psicoterapia, psicanálise, pensamento positivo, feitiçaria ou magia. A ressonância harmônica é um processo que se utiliza de ondas de informação que limpam gradativamente crenças limitantes e inserem ao indivíduo novas informações para alavancar seu crescimento em todas as áreas. É uma ferramenta que serve a propósitos evolutivos, conscienciais e espirituais. A ressonância harmônica, dentre outras coisas, fornece ao seu corpo uma oportunidade de retornar ao seu estado ideal de equilíbrio, à sua vibração natural de saúde. Entretanto, recomendamos que você consulte um médico em todas as questões relativas à saúde. Desaconselhamos que os usuários da ressonância harmônica interrompam parcial ou totalmente quaisquer tratamentos médicos ou psicológicos aos quais estejam sendo submetidos. Seus médicos e ou prestadores de cuidados de saúde devem continuar a monitorar a sua saúde e recomendar eventuais modificações no seu tratamento. Nunca retarde a busca de atendimento médico baseado apenas na sua interpretação sobre o conteúdo do material oficial da RH, disponibilizado no site. Nada do que é explicado nos livros, áudios, artigos e palestras é destinado a substituir os serviços do seu profissional de saúde. Neste trabalho, não fazemos promessas e não damos nenhuma garantia a respeito de quaisquer questões, incluindo as referentes à saúde dos vossos usuários. Você é o único responsável por seus cuidados de saúde e qualquer ato contrário a isso é de sua total responsabilidade. Hélio Couto Consciência compartilhada Canalização Algumas pessoas estão fazendo o seu primeiro contato com o que denominam transferência de consciências. Algo tão inovador entre vocês que parece inverossímil a princípio. O processo é muito simples de se entender na sua essência. Contudo, o grande problema é aceitar que isso seja possível. Todas as novidades geradoras de impacto apresentam um tempo de latência até serem compreendidas, aceitas e absorvidas pelas pessoas. Em se tratando de consciências, a situação se agrava. A maioria não sabe sequer o significado da palavra e os poucos estudiosos do assunto se debatem em intermináveis discussões filosóficas, místicas e científicas sobre o tema, sem imaginar que algo tão sutil possa ser transferido para um ser humano, como se fosse um simples arquivo de música. A consciência é aceita como a essência de algo ou alguém, sua marca registrada. Portanto, a grande maioria pensa ser este um tesouro pessoal e intransferível por lei. Algo que não pode e não deve ser compartilhado de forma alguma. O assunto é mais complexo que isso e já é tempo de tomarem as primeiras lições. Só existe uma única consciência que dá origem às demais, sem delas se separar. Essas são extensões da original, como ramos de uma árvore conectadas ao tronco. A consciência ramo, através de suas infinitas experiências em diferentes dimensões da realidade, vai adquirindo uma vasta quantidade de informação que é armazenada para sempre, o que por sua vez alimenta a consciência origem, promovendo sua expansão infinita. É como um grande arquivo repleto de dados que retrata tudo o que aquela consciência viveu durante toda sua existência. Através de um processo de duplicação, parte ou todo o conteúdo de uma consciência pode ser transferido para outro ser. Não nos cabe aqui dizer como isso é realizado, pois se trata de um poder que ainda não deve ser compartilhado, visto o atual grau de evolução da humanidade seria o mesmo que dar uma arma de fogo carregada a uma criança. A evolução do conhecimento humano sempre se fez à custa de inovações recebidas por inspiração de seres de outras dimensões e de não terrestres. Não há um invento ou descoberta sequer na história que não tenha sido captado ativamente do campo quântico de informação ou recebido passivamente por intermédio de seres mais evoluídos. Não é diferente no caso da transferência de consciências ou acham que algo assim nasceria de uma mente terrena? Retornemos ao processo em si. O indivíduo que recebe a consciência de outro ser. Definiremos esse como receptor. Terá anexado o arquivo de informações da consciência transferida, definiremos essa como matriz, diretamente ao seu banco de dados. Não há chance de haver embaralhamento das informações das diferentes consciências, já que cada uma permanece no seu próprio locus consencial. Cada uma ocupa seu lugar no espaço, como numa mistura de água e óleo. Temos de esclarecer isso, porque alguns de vocês temem que a consciência transferida venha a dominar sua própria como um vampiro ou qualquer outra entidade que se apossa de seu corpo e mente, num processo sem retorno de desorganização da individualidade, um estado correspondente a um sistema com vírus. Fisicamente falando, não é possível que ocorra tal domínio. Há um comando maior que seleciona qual arquivo será utilizado, em que extensão e momento. É a própria consciência do indivíduo, o receptor, quem regula a mescla ideal para cada situação que se apresenta. Ao receber uma consciência inteira, o receptor adquire todas as memórias, experiências, aspirações, inteligência, capacidades, sentimentos, índole e talentos da matriz. Tudo fica à sua disposição, como numa grande biblioteca, onde qualquer informação pode ser acessada instantaneamente. Quanto mais se utiliza, mais incorporado fica. A experiência vivida pelo receptor pode variar muito de acordo com as características da matriz que ele recebe e na dependência de vários fatores, como o seu grau de consciência e sensibilidade para receber mudanças sutis que advêm do processo. O interessante é que quanto maior o número de consciências transferidas, maior será a capacidade de utilização das mesmas pelo receptor e maior a sua capacidade de receber novas consciências. Trata-se de um fenômeno de agregação potencialmente infinito que propicia ao indivíduo enxergar a realidade com múltiplos olhos, um para cada situação de vida diferente. É como ter uma equipe gigantesca de especialistas em todas as áreas diuturnamente a seu dispor. Qual governante não daria tudo por uma equipe assim? Com o passar do tempo, as diferentes consciências anexadas movimentam-se freneticamente no campo de consciência do receptor, numa dança espetacular, não entra e sai de cena instantâneo e automático disparado apenas pelo simples focar de sua atenção. O resultado que se obtém de tal interação é um fluxo contínuo e coerente de ideias, sentimentos poderosos, palavras adequadas e ações precisas para cada situação que se apresenta ao indivíduo. Um processo elegante e eficiente de se atingir a excelência do ser. Em contrapartida, a matriz tem a oportunidade de vivenciar novas experiências através do receptor de atuar em contextos diferentes, o que permite também sua própria expansão. Portanto, a transferência de consciências é uma via de mão dupla onde todos saem ganhando, já que toda troca gera crescimento. E diga-se de passagem, um crescimento sem limites. Dá para imaginar como é valioso para uma consciência poder mergulhar na terceira dimensão sem a obrigatoriedade de encarnar? E tornar-se um conselheiro nas áreas que domina com perfeição? Poder rever questões que envolvam estratégias, negociações e conquistas, dando o melhor de si, é sair dos livros de histórias e viver novamente em tempo real. É magnífico poder inspirar a tomada de decisões com o mesmo pulso firme de antes, estendendo os domínios em novos cenários eternamente mutantes. Este é o processo que permite a um general da antiguidade discorrer sobre um tema atualíssimo com a mesma desenvoltura com que em sua época falava de política e conquistas. Prefácio Mentes informadas é um compêndio sobre ressonância harmônica. Trata-se de um excelente guia tanto para aqueles que fazem o primeiro contato com a matéria quanto para os que desejam se aprofundar no assunto. Nasceu da necessidade de reunir as informações e experiências que venho coletando em 50 anos de pesquisas nesta vida e transmitindo através de artigos, entrevistas, palestras e cursos, além de fornecer novos dados científicos que ajudam o leigo a compreender essa experiência na Terra. Não pretende ser um livro definitivo, pois as pesquisas de campo que realizo nunca cessam. Sempre haverá atualizações e novas abordagens para os velhos problemas. Aqui temos mais um registro desse trabalho que, juntamente com o material já publicado por mim, deve ser a única fonte fidedigna de pesquisas sobre o tema ressonância harmônica. A obra objetiva é manter intacta a espinha dorsal deste trabalho mesmo sabendo que interpretações sobre o que eu digo e escrevo irão surgir. Como já vem surgindo. Isso é inevitável, posto que é arquetípico. A parte 1 disseca a ressonância harmônica. Sabendo que a maioria das pessoas tem por hábito pular os históricos e ir diretamente para o tema de interesse, não aconselho que isso seja feito aqui, caso queiram saber de antemão em que terreno estão pisando. Neste bloco, são abordados os aspectos conceituais e práticos da ferramenta, incluindo os objetivos da ressonância harmônica que vão do casa, carro, apartamento ao infinito e além. Na parte 2, desfilam as infinitas possibilidades de aplicação da ferramenta. As aplicações vão do material ao espiritual, da resolução de problemas em diferentes áreas da vida, à implementação de novas habilidades. Tudo isso para propiciar às pessoas a superação dos seus limites e o crescimento contínuo rumo à ousada meta de povoar o planeta com uma nova e melhorada versão de nós, os meta-humanos. E quem tem olhos atentos sabe que a Terra necessita urgentemente desse upgrade. A parte 3 é um livro dentro de outro. Neste setor, são explorados os pilares científicos da ressonância harmônica, tendo como destaque a mecânica quântica. São explicados os experimentos mais importantes e seus significados. Isso facilita muito o leitor, já que contém um rol de informações que lhe custaria anos de pesquisa. Depois de estudar atentamente seu conteúdo, não há mais como se justificar alegando desconhecimentos sobre o funcionamento do universo ou como criar a própria realidade. A parte 4 exige a atitude receptiva por parte do leitor, mais ainda que a sessão anterior. Informação e consciência São territórios ainda mais áridos que a mecânica quântica. No entanto, após serem sistematicamente desbravados, terá-se chegado a oásis, a fronteiras do conhecimento humano. Neste ponto, ocorre o salto quântico de uma civilização, quando ela entende e aceita que tudo no universo é consciência, energia e informação. O estudo deste tema é capital para se compreender a realidade última e como ser um co-criador deliberado da própria vida. Na parte 5, são descritos os mecanismos que levam os seres humanos a atrasarem indefinidamente seu processo evolutivo pela criação de obstáculos ao próprio crescimento. No meu entender, essa é uma parte muito importante do livro, pois nos revela onde mora o inimigo e a estratégia para neutralizá-lo. Como costumo dizer, é onde está o nó da coisa. Uma vez desatado, não haverá justificativas que impeçam o ser humano de cumprir seu glorioso destino de co-criador consciente. Desmascarados os truques do ego para manter o domínio, o leitor torna-se apto, na parte 6, a dar mais um passo. Reconhecer a Matrix, que o mantém prisioneiro em celas sem grades, o sistema que escraviza e se alimenta do medo que os humanos vibram quando se sentem separados do todo. Nesta parte, explica-se a natureza da realidade, o que de mais importante devemos conhecer sobre a dinâmica do universo se quisermos nos libertar do programa que há milênio nos seduz com bifes suculentos e damas de vermelho. É urgente que a humanidade dê um salto consciencial que se renda à vontade do todo e se empenhe ao máximo em transformar a situação atual do planeta. Esta é a única chance que temos de criar uma civilização onde fome, doenças, guerras, violência e exploração dos mais fracos fiquem confinados para sempre nos livros de história. A revolução quântica está declarada. Introdução Temos bilhões de formigas procurando desesperadamente a entrada do formigueiro. Elas vagueiam sem norte na esperança de encontrarem a saída para a situação em que se encontram. Só não conseguem achá-la pelo simples fato de que o formigueiro não existe mais. Essa é a situação da humanidade hoje, formigas buscando um abrigo seguro, ansiosas por resolverem seus problemas com as mesmas estratégias de sempre. A realidade nua e crua é que todas as fórmulas antigas tornaram-se obsoletas e inúteis. Hoje não é mais possível conseguir os mesmos resultados do passado usando seus velhos métodos. As pessoas pensavam que a transformação planetária aconteceria maciçamente em 2012. Elas não perceberam que a prometida transformação já ocorreu e que está avançando cada dia mais. Em vestiginoso progresso Raros são aqueles que enxergam que não haverá volta ao mundo antigo. O formigueiro desapareceu. Literalmente está em outra dimensão. Agora é preciso mudar, adaptar-se, evoluir, crescer, progredir. Abandonar as crenças antigas, soltar o ego e saltar no desconhecido. O ano de 2012 foi um marco no sentido de que deixou absolutamente claro a todos que não há chance de retorno e não há para onde fugir. A frequência vibracional a que o planeta está sendo submetido aumenta ano a ano numa progressão fantástica. O processo de mudança será acelerado e nada do que conhecemos ficará intacto. Não restará pedra sobre pedra. Trata-se de uma metáfora, contudo, absolutamente real e concreta. Como todas as pessoas colapsam a função de onda de si mesmas, ou seja, transformam ondas de possibilidades no evento real através do próprio desejo, a maioria delas criará exatamente aquilo que vibra na totalidade do seu ser. Guerras, desastres, cataclismos, falências, separações, perdas, doenças, etc. Em contrapartida, outras viverão alegrias imensas, amor sem limites, prazeres celestiais, crescimento infinito e exponencial, amor incondicional, realização pessoal, enfim, um estado de ser verdadeiramente divino. Essa é a escolha que todos fazem, ou pelo menos deveriam fazer diariamente. Não obstante, a escolha acaba sendo feita de forma consciente ou não, de maneira deliberada ou por omissão. Daqui para frente, todos serão desafiados para que expandam seus paradigmas restritos. Neste sentido, veremos mais uma vez o joio separar-se do trigo. Uns ficarão revoltados com o que lhes acontece, outros acabarão encantados. É natural que seja assim, porque a qualidade da reação é diretamente proporcional ao grau de evolução consciencial em que se encontram as pessoas. O salto evolutivo será exponencial. Essa tormenta vibracional vai tirar bilhões de pessoas das suas zonas de conforto. E sabemos como o ser humano adora acomodar-se na segurança do conhecido. Basta analisar a situação econômico-financeira global da atualidade. Está absolutamente claro que o paradigma antigo gerou a crise neste setor, vencendo assim há milênios pelo fato de que a humanidade se recusa a trocar de paradigma. As crises tornaram-se cada vez maiores, pois a população mundial cresce em número e integra-se cada vez mais através da gigantesca rede eletrônica chamada internet. Portanto, era inevitável que a grande crise chegasse um dia. É mera coincidência que tenha se estabelecido justamente no ano de 2012. Após a crise econômica de 1929, as cotações levaram 20 anos para retornarem aos níveis iniciais, o que se tornou possível apenas após o advento da Segunda Guerra Mundial. Isso porque os líderes da época compreenderam o que alguns economistas já haviam entendido, que a única saída para a Grande Depressão seria através de uma guerra em larga escala. Depois de concordarem com a estratégia macabra, a guerra foi deflagrada em menos de um ano. Essa é a lógica do antigo paradigma, de que é preciso uma guerra para prover crescimento. Tal pensamento, por mais absurdo que pareça, continua até o presente. Nos dias de hoje, a conjuntura é outra e fica muito complicado investir numa guerra mundial. Contra quem? Quem seria um inimigo? Todos estão do mesmo lado. Por sua vez, restou a questão teológica, com suas diferenças ideológicas capazes de gerar novos embates sobre velhas questões. O conflito das civilizações está sendo fomentado no intuito de se criar outra situação catastrófica. Esse é o pensamento dominante. Procuram a entrada do formigueiro através da guerra. O endividamento em que a maioria das nações está envolvida é de tal ordem que não há mais saída fácil. Fabricar dinheiro é uma adicção igual a do viciado em drogas. Mais uma dose, só uma. Mais dinheiro fabricado pelos bancos centrais. Tudo ficará bem. Só mais uma dose. Tira-se um banco para pagar outro e depois de outro para pagar este último ad infinito. Como se isso fosse possível. Quando não se tem mais de onde emprestar, fabrica-se mais dinheiro. O resultado é inflação, hiperinflação, empobrecimento, miséria, crimes, revoluções, golpes de Estado, guerras. Outro exemplo gritante é a problemática sexual neste planeta. Rei que acertou na mosca quando levantou a questão. Por isso morreu numa penitenciária, porque falar desse tema era e continua sendo um pecado mortal. A humanidade está engessada há milênios em função da questão sexual. De um lado temos os que mutilam e costuram os genitais de milhões de mulheres no intuito de acabar com todo o prazer que elas possam ter. Pensam eles se esse o principal problema do universo, a coisa mais importante da existência, um ime intacto. Do outro lado temos o sexo realizado sem amor. O resultado é o mesmo. Fugir da consciência da própria divindade dentro de si. Agindo assim, os seres humanos fogem do divino masculino e do divino feminino. A visão sexual da humanidade está tão impregnada com a ideia de que sexo é ruim, sujo e pecaminoso, que toda a alegria que o amor pode propiciar fica enterrada sob sete palmos. Quando a questão sexual for resolvida, tudo mudará no planeta. É por isso que não se pode levantar esse assunto, pois a economia, as finanças, o trabalho, a educação, a saúde, a política, a guerra, tudo mudará radicalmente. É claro que os interesses dominantes, por não quererem mudança alguma, farão de tudo para deixar o assunto sexo fora da consciência da humanidade. Todavia, a mudança já está em andamento. Quer queiram ou não, estamos testemunhando o início das mudanças. Fala-se muito de sexo na imprensa escrita, no cinema e TV, mas não de uma maneira catártica. Somente quando houver uma catarse, o sexo provocará a mudança. Porém, para isso, é preciso que ele seja levado a sério. E, até o momento, é pura fuga. O sexo está completamente desvinculado do sentimento de amor, na maioria das vezes. O mundo não pode mais permanecer assim. Atos como os sacrifícios humanos de bebês e crianças para alimentar deuses sanguinários ou para obter prazer sexual pervertido estão debaixo dos nossos olhos, mas a maioria se nega a saber e a se posicionar a respeito. A mudança é irreversível. Todos os problemas engavetados, as sete chaves virão à tona. Acatar-se ocorrerá de um jeito ou de outro. As questões terão de ser resolvidas. A sociedade mudará. A humanidade mudará. Os partidos políticos mudarão. As religiões mudarão. Os negócios mudarão. As finanças mudarão. Os homens mudarão. Levará tempo, mas o parafuso será apertado sem parar, sem tréguas. Está ocorrendo uma elevação monumental da frequência da onda que está chegando ao planeta. Perceba o que está acontecendo na sua vida e nas duas demais. Faça um retrospecto dos últimos cinco anos e veja como ela está mudando, como o entorno está ficando difícil ou fácil, na dependência da atitude pessoal. A solução para tudo isso é simples, mas não é fácil. É preciso elevar a frequência vibracional de cada indivíduo para operarmos uma verdadeira revolução fundamentada no conhecimento de como é a realidade última do universo e de como podemos moldar a nossa própria realidade. Uma revolução pautada na mudança de atitude individual e coletiva perante a miséria e o sofrimento do semelhante. Uma revolução baseada na aceitação real de que estamos todos, de alguma forma, entrelaçados por toda a eternidade, já que somos individuações de uma só onda, uma única consciência. Em última instância, uma revolução que coloque a humanidade de volta nos trilhos do amor incondicional. Uma revolução quântica. O objetivo deste livro é apresentar uma poderosa ferramenta de transformação individual e coletiva que se utiliza da transferência de ondas de informação como recurso para atingirmos a excelência pessoal e como espécie. Uma tecnologia capaz de forjar seres meta-humanos que se tornarão o alicerce do novo planeta que está surgindo, novos seres ressoando na frequência da tão esperada era dourada que acaba de nascer diante dos nossos olhos. Parte 1. Ressonância harmônica. A chave que abre todas as portas. Um breve histórico. A história da ressonância harmônica se confunde com a minha própria história, sendo elas tão entrelaçadas que fica difícil estabelecer alguma fronteira entre ambas. Nasci no seio de uma família que forneceu os estímulos necessários para que me tornasse o pesquisador incansável que sou. Fui agraciado com pais muito inteligentes que contribuíram decisivamente para o meu desenvolvimento intelectual. Cresci num ambiente cultural propício, cercado de livros, jornais, discussões filosóficas, intelectuais e artistas, o que estimulou em mim o hábito de pensar a respeito de tudo. Sempre fui impulsionado pelas perguntas. Queria compreender como o mundo havia sido criado, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos após a morte física. Essas questões povoaram minha mente desde a infância e continuaram me inquietando até o dia em que obtive resposta a todas elas. Desde cedo, criei o hábito de ler sobre todo tipo de assunto que pudesse fornecer as respostas aos meus inúmeros questionamentos. Paralelamente, comecei a trabalhar ainda muito jovem, a fim de garantir a renda necessária para a aquisição de todos os livros pelos quais ansiava ler. Iniciei minha investigação através da leitura de uma série de biografias na tentativa de entender como as pessoas obtêm sucesso no que fazem. Particularmente, tinha muito interesse em conhecer a trajetória e a visão de mundo dos grandes líderes espirituais, políticos e militares que foram expoentes em suas épocas, os grandes estrategistas, cientistas, escritores, filósofos. Enfim, de todos aqueles que atingiram a excelência nas suas áreas de atuação. Trabalhei em mais de 20 empresas de vários setores como programador e analista de sistemas. Fiz dezenas de cursos nessas áreas por mais de 20 anos. Durante esse período na computação, apesar do trabalho intenso, continuei minha pesquisa original sobre a natureza da realidade. Após muito investigar em diversas áreas do saber humano, tais como psicologia, psicanálise, sociologia, história, política, economia, publicidade, dentre outras disciplinas, cheguei à conclusão de que o sucesso de um homem depende fundamentalmente de sua maneira de pensar e de sentir. Apesar dessa descoberta, percebi que somente o conhecimento teórico sobre os fatores que conduzem à excelência humana não bastava para atingir meus objetivos. Decidi, então, investir no autoconhecimento. Participei de uma série de vivências e terapias no intuito de entender a mente humana de forma profunda, porém prática. Sabendo que a espiritualidade era também um fator muito importante para o sucesso pessoal, pesquisei sobre a maioria das religiões e tomei parte de algumas delas para adquirir maior conhecimento nesta área. Todas essas vivências foram valiosíssimas na minha formação geral. Participei de inúmeros rituais que foram de extrema importância no processo de expansão da consciência à medida que me possibilitaram rasgar o véu da ilusão que cobria minha percepção. Pouco a pouco, pude enxergar o outro lado da realidade, o que as pessoas costumam chamar de o mundo invisível. Quando cheguei aos 32 anos de idade, entrei num período que o psiquiatra Stanislav Grof chamou de emergência espiritual. Comecei a mudar drasticamente, expandindo a consciência em todos os sentidos. Nessa época, começou a catarse, que durou cerca de 12 anos. Durante esses anos, minha pesquisa sobre a realidade aprofundou-se ainda mais. Passei a questionar tudo o que já haviam me dito e ensinado. Questionei todas as religiões, a ciência, a economia, a sociedade, a política. Passei a testar cada coisa para saber se era verdade ou não. Descobri que havia um simbolismo oculto em tudo e que só haviam me ensinado o primeiro nível de significado das coisas. Este nível mais superficial de significado que é transmitido possibilita a manipulação e o mantém cativo sem que sequer se aperceba disso. Nesses anos, percebi que minha profissão não me satisfazia mais e que eu era apenas um número numa engrenagem que triturava as pessoas. Foi muito doloroso perceber que tudo era mentira e que teria de construir um paradigma totalmente novo se quisesse sobreviver. Resolvi experienciar cada coisa sem acreditar em mais nada do que diziam. Eu tinha de testar por mim mesmo para saber se algo era real ou não. Este é um método de pesquisa penoso e ao mesmo tempo caro. Se gasta muito tempo e dinheiro para testar cada coisa que é passada como verdade pela sociedade. Contudo, essa fase foi extremamente instrutiva. O alicerce para a fase seguinte estava sendo construído, embora eu não percebesse o alcance do que estava a fazer. Continuei trabalhando como analista e pesquisando durante todo o tempo que me restava. Durante esse tempo, investiguei a fundo diferentes áreas do conhecimento, das religiões às terapias, passando pelos novos métodos de se trabalhar a mente como a programação neurolinguística, a antiga hipnose, dentre outras. É lógico que uma investigação desse porte me levaria rapidamente à fronteira do conhecimento oficial. Comecei a esbarrar nos limites do que é permitido ao cidadão comum saber e pesquisar baseado no paradigma vigente. Cheguei às portas de um novo mundo que poucos se aventuravam a atravessar. Sabia, intuitivamente, que havia muito mais a explorar. Constatei que inúmeros fenômenos são ocultados do público e, aparentemente, ignorados pela ciência a fim de garantir a manutenção do status quo. Só me restava, então, mergulhar no desconhecido e continuar minha própria pesquisa, independentemente de qualquer vínculo com o conhecimento oficial. Certo dia, lendo o tal da física de Fritjof Capra, eu compreendi que encontraria na física novas pistas sobre a natureza da realidade. Novamente, mergulhei nos livros e descobri a mecânica quântica. Nesse ponto, tive uma epifania. Passei a entender como funciona o universo, a realidade última da matéria e sua conexão com o mundo espiritual. Todas as peças se encaixaram perfeitamente. Apesar da importância dessa revelação, senti que ainda não era o suficiente para mim. Surgiram, então, novas perguntas a serem respudidas. O que há do outro lado da realidade para se conhecer? Como acessar outras dimensões da realidade? Como utilizar tal conhecimento para melhorar a condição humana? Prossegui a exploração deste novo mundo repleto de possibilidades. Em certa ocasião, li no livro do psiquiatra Carl Gustav Jung que ele havia descoberto a chave que abria todas as portas, referindo-se aos arquétipos. Parti para a leitura de sua vasta obra, o que acabou por descortinar o mundo dos arquétipos para mim. O próximo passo foi estudar a importância dos mitos na vida humana através da obra de Joseph Campbell, um expert no assunto. Desta forma, fui reunindo um acervo de conhecimentos sobre mente e matéria, tanto os revelados como os ocultos. A essa altura, já sabia o que existia do outro lado da realidade visível, mas faltava ainda saber como acessar essas informações da maneira que desejava. Enquanto lia sobre tudo isso, continuavam as pesquisas, os rituais, as terapias. Pensava dia e noite sobre a questão enquanto juntava todas as peças. À medida que fui pesquisando sobre a mente humana, ficou claro que a maneira ideal de se atingir mais rapidamente a excelência é entrando em contato direto com as grandes personalidades da história humana. Cientistas, escritores, filósofos, atores, músicos, compositores, atletas, empresários, banqueiros, generais, líderes, enfim. Todos aqueles que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da humanidade. Como obter o conhecimento destas pessoas encarnadas ou não, incluindo a sabedoria dos seres de outras dimensões, passou a ser o meu objetivo. Queria interagir com todos eles para trocar ideias e aprender ainda mais, beber na fonte como se diz. Como havia entendido os fundamentos da mecânica quântica, que tudo é energia, tanto deste lado da realidade quanto do outro, que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo, cheguei a duas conclusões importantíssimas. Tudo o que existe no universo tem uma vibração própria, uma frequência específica que lhe caracteriza. A informação sobre tudo o que existe no universo está armazenada sob a forma de onda, podendo ser acessada e transferida. Nesse ponto, iniciei os testes para avaliar os resultados da utilização de todo tipo de frequência e informação em seres humanos. Passei dias e noites pesquisando o assunto e transferindo todo tipo de arquétipos, conhecimentos e consciências arquetípicas em mim mesmo, num ritmo frenético. Fui em meu próprio laboratório durante anos, até chegar ao ponto exato de poder transferir informação para outras pessoas. Observei que esse tipo de pesquisa em particular é de caráter exponencial, isto é, cada conhecimento adquirido expande a mente e possibilita acessar ainda mais conhecimento. O mais incrível é que a consciência cresce na mesma proporção. No meu caso, permito que a informação transferida atue em mim sem colocar nenhum obstáculo à sua incorporação. Em milésimos de segundos, a onda transferida já está incorporada em meu ser. Isso explica os resultados exponenciais que experimento com a ferramenta e serve de guia para quem almeja o mesmo resultado. Tal objetivo levado a cabo, dia e noite, por anos a fio, me permitiu que chegasse aos resultados que hoje compartilho com todos. A possibilidade de acessar e transferir qualquer tipo de informação que se deseje, sem limite algum. A primeira fase da pesquisa desta nova ferramenta, que batizei com o nome de ressonância harmônica, durou 10 anos. Nesse período, transferia diferentes consciências arquetípicas e observava como atuavam em mim, como afetavam meu comportamento, emoções, sentimentos, trabalho, saúde, produtividade e etc. No início, optei por transferir uma consciência arquetípica de cada vez para estudar detalhadamente cada arquétipo que assumia. Depois percebi que podia transferir mais de uma e, por fim, inúmeras de uma só vez, já que todas interagiam muito bem entre si. Conseguia regular minha produção de neurotransmissores de acordo com cada consciência arquetípica que acessava. Por exemplo, se quisesse ficar mais alegre, era só transferir a consciência do arquétipo da alegria. Se quisesse mais inteligência, a mesma coisa e assim por diante. Quanto mais assimilava arquétipos, maior se tornava minha capacidade de incorporá-los. Essa experiência repercutiu no lado espiritual. Aliás, talvez seja essa a maior vantagem de uma ferramenta como a ressonância harmônica. Obteu uma gama enorme de experiências que levaria muitas encarnações para ser vivenciada por vias normais. É isso mesmo. Podemos ganhar várias encarnações devido ao salto de consciência propiciado, seja pela vivência de situações geradoras de maior complexidade cerebral, seja pela assimilação do conhecimento de seres mais evoluídos. O salto na evolução de consciência com a transferência de informação é exponencial e contínuo. Foi o que aconteceu comigo. Todas as portas espirituais se abriram. Saltava cada vez mais alto, sem nunca hesitar. Minha persistência em exponenciar na luz é que fez a diferença. Quando tudo parecia completo e bem equacionado, cheguei num daqueles momentos em que a vida lhe convida a galgar patamares ainda mais altos. Nesta ocasião, tive a oportunidade de me fundir com tudo. Foi quando minha antiga personalidade desapareceu, dando lugar a uma nova decorrente da fusão. Este processo foi importantíssimo, uma vez que toda a informação espiritual começou a jorrar incessantemente. O véu se rasgou em definitivo. O funcionamento de tudo ficou absolutamente claro para mim. O ser humano que eu era desapareceu. Tornei-me meta-humano, pois todas as minhas capacidades foram exponenciadas ao extremo. Ao mesmo tempo, fui ficando cada vez mais distante da realidade em que as pessoas vivem. Passei a trafegar nos dois lados da realidade e, ao mesmo tempo, com a mesma desenvoltura. Já não havia mais separação ou distinção entre o que é espiritual e material. Assimilava instantaneamente qualquer nova consciência arquetípica. Elas vinham à tona assim que eram requisitadas e conforme as necessidades do momento. A partir daí, meus atendimentos como terapeuta passaram a ser muito mais eficientes, já que os problemas dos clientes tornavam-se claros como a luz do dia. Na minha mente, os problemas passaram a ser resolvidos na hora sem dificuldades ou mistério. Não havia problema sem solução. Bastava um pensamento para resolvê-los. Os amigos do lado espiritual passaram a usar meu corpo perfeitamente, assim como se veste um paletó feito sob medida. É um êxtase quando os canalizo. Dou livre passagem a eles, tanto nos atendimentos, quanto nos cursos e palestras. Agrego conhecimento continuamente para que eles possam me utilizar da melhor forma, cada vez mais. Para mim, isso é viver. A transferência ininterrupta de informações para mim mesmo, durante dez anos, foi uma experiência indescritível. A aquisição de conhecimento foi vertiginosa, exponenciada a níveis difíceis de imaginar. Pude acessar a informação emocional e mental de todos os arquétipos que desejava. O conhecimento de tudo podia ser acessado e usado. O próximo passo foi descobrir como personalizar a transferência. Isso aconteceu rapidamente, já que podia obter qualquer informação sobre tudo o que quisesse. Assim nasceu a ressonância harmônica, que hoje disponibilizo para todos aqueles que desejam crescimento ininterrupto, superação de limites e realização contínua. Ninguém sabe como funciona a ressonância harmônica. Isso é prudente, tal o poder que está embutido na ferramenta. Quando eu trabalho, existe uma blindagem eletromagnética que impede a espionagem física ou espiritual sobre a ferramenta. A mensagem canalizada de Caio Júlio César, discorrendo sobre a transferência de consciências, que pode ser lida na abertura deste livro sob o título de Consciência Compartilhada, explica as razões pelas quais ela não pode ser divulgada publicamente por enquanto. O que é um cientista? O que significa fazer ciência? Define-se ciência como o conjunto de conhecimentos obtidos mediante a observação e a experiência de forma metódica. É o esforço organizado para se descobrir e aumentar o conhecimento humano sobre como tudo funciona. Um cientista é aquele que pesquisa a realidade e, com base nos resultados da observação experimental, elabora uma teoria científica. Outra maneira possível de se fazer ciência é elaborando na mente uma teoria sobre qualquer assunto e buscar prová-la através das experiências laboratoriais. Assim, o campo da física, temos os físicos experimentais e os teóricos, respectivamente. O cientista repete muitas vezes os testes para aprimorar a teoria e, assim, desvendar os mistérios da natureza. Um cientista deve conhecer tudo o que diz respeito àquela ciência ou parte dela que é objeto do seu estudo. O método científico preconiza a obtenção de dados laboratoriais que devem ser confirmados depois de repetidos testes quando se deseja comprovar a determinada teoria. Uma vez elaborado, um modelo teórico deve responder a todas as questões pertinentes ao assunto pesquisado. Se a teoria for insuficiente para explicar os dados, parte-se para uma nova teoria e, assim, por diante. Vejamos o meu caso. Deixei o emprego de analista de sistemas para pesquisar sobre o funcionamento da mente em tempo integral. Pesquisei 16 horas por dia, no mínimo, durante 10 anos seguidos, 365 dias por ano. Só nesse período foram mais de 100 mil horas de pesquisas com frequências diversas. Deixei de ter uma casa e passei a morar numa biblioteca. Há 20 anos vivo para essa pesquisa, sem férias ou distrações. Já expliquei acima como as portas das outras dimensões se abriram e passei a acessar outras realidades. As 100 mil horas foram gastas em contatos com seres de outras dimensões. Pesquisando em conjunto com eles, consegui transferir informações dos registros acásticos, vácuo quântico e outros. Foi assim que cheguei à transferência de consciências arquetípicas. Essa pesquisa encontra-se em expansão até os dias de hoje, permitindo infinitas utilizações práticas que beneficiam seres humanos, além de animais e plantas. Não dependo de laboratórios de nenhuma instituição, nem de verbas de pesquisas ou de aprovação de outros para minhas pesquisas. Não sou patrocinado por nenhuma empresa. Sou um livre pensador e livre pesquisador. Só me interessa a verdade nua e crua da realidade. Revejo constantemente minha teoria acerca da realidade e aprimoro a ressonância harmônica o tempo todo, primeiro em mim e depois, se aprovada, coloco à disposição dos demais. Investi todos os meus recursos em pesquisas, livros, terapias e iniciações. Pesquiso incessantemente novas formas de ajudar a expansão de consciência da humanidade através de novas ferramentas. Expando cada dia mais o trabalho que iniciei. Nunca estou satisfeito com o que já foi conquistado, quanto maior o contato com o lado espiritual, mais eu vejo o sofrimento decorrente da ignorância sobre a realidade última do universo. Como custear o desenvolvimento de uma pesquisa como esta e a tecnologia dela decorrente? Todos os recursos disponíveis para isso são fruto dos cursos, workshops e atendimentos que realizo e que, por sua vez, são reinvestidos em mais pesquisa. Não recebo nem nunca recebido ação alguma ou herança. O que recebo com os atendimentos individuais é investido em novas pesquisas, na produção e divulgação dos livros, vídeos e cursos. Trabalho em tempo integral para divulgar uma mensagem espiritual e atender os clientes. Para chegar a esse conhecimento foram muitas encarnações de trabalho e estudo. Quando sair desta vida, continuarei o trabalho que faço hoje. Se não tivesse estudado em tempo integral, não teria chegado nessa descoberta. Hoje as pessoas sabem que ela existe e podem ser beneficiadas. Eu não tive ninguém que me contasse o que sei hoje. Tive de pesquisar por tentativa e erro sem parar. Tive de soltar tudo pelo caminho para poder chegar aqui. Acredito que após este breve histórico, todos já tenham percebido que o trabalho da ressonância harmônica é totalmente personalizado e feito por uma única pessoa que desenvolveu a técnica por décadas até chegar ao estado da arte que está hoje. Levará tempo até que a ferramenta seja entendida e aceita. O que é a ressonância harmônica? O que se pode fazer com ela? O que ela representa? O que significa? Etc. Está explicado nos livros sobre o meu trabalho. Apenas eu estou autorizado a aplicar e explicar a ressonância harmônica. Não é permitido usar ou editar nenhum texto dos livros ou qualquer outro aspecto do meu trabalho. A ressonância harmônica é de uso exclusivo do autor da ressonância harmônica. Infelizmente, sou obrigada a explicar isso publicamente, já que o número de pessoas usando o assunto da ressonância harmônica está aumentando e meu trabalho está sendo associado com coisas que não têm nada a ver com a ferramenta como eu a definir. Somente eu posso autorizar que meu nome ou da ressonância harmônica seja utilizado por outras pessoas ou instituições. Portanto, recomendo que não usem a ressonância harmônica para outros fins e não associem com nenhum outro trabalho que não seja o meu. Caso estejam usando, devem retirar qualquer emissão ao meu nome e ao da ressonância harmônica. Conceito A ressonância harmônica é uma ferramenta tecnológica que desenvolvia ao longo de décadas de pesquisa independente e que permite ao ser humano atingir crescimento acelerado e ilimitado em todas as áreas da vida. Trata-se de uma tecnologia de fronteira que nomeei Engenharia da Informação Humana, um processo que permite a transferência personalizada de qualquer informação desejada ao indivíduo por meio de ondas de informação a fim de Expandir talentos e capacidades, eliminar crenças limitantes ou bloqueios ao crescimento pessoal, expandir a consciência, experienciar outros níveis da realidade. Mas o que é informação? Entender o conceito de informação é fundamental para a compreensão do conteúdo desta obra. Sem isso, não é possível avançar. Na parte 4, apresentamos uma coletânea de dados científicos sobre o tema para aqueles que desejam se aprofundar no assunto. Trata-se de um conceito que a maioria das pessoas desconhece, incluindo cientistas de diferentes áreas. Primeiramente, precisamos entender que Vamos traduzir essa definição numa linguagem? Que todos possam entender. Tomemos como exemplo uma árvore qualquer. Nossos sentidos dizem que ela é sólida e imóvel. E isso é ilusão, causada pelas limitações de nossos sentidos. Ela é constituída por átomos que são praticamente espaço vazio. Veja parte 3. Os átomos dessa árvore vibram em altíssima velocidade e emitem uma onda eletromagnética escalar, contendo todas as informações referentes às suas características, das mais genéricas às mais peculiares. No caso dessa árvore, em particular, a onda emitida por ela codifica características básicas da espécie a qual pertence, tais como as substâncias que a compõem, dimensões, cor, odor, tipo de folhas, presença de flores ou frutos, tipo de sementes, etc. Essas informações podem ser comparadas a uma receita de bolo que contém os ingredientes e o modo de fazer dessa árvore específica. Mas não é só isso. O seu campo eletromagnético escalar contém, além de suas características biofísicas, o registro das experiências vividas por ela. Tudo o que se pode conhecer sobre essa árvore está presente na onda que ela emana e que holograficamente fica disponível num campo localizado em outra dimensão da realidade, já que nenhuma informação se perde no universo, nem quando cai num buraco negro. Através da ressonância harmônica, é possível captar a informação da árvore de nosso exemplo acima e transferir para qualquer objeto ou ser. Isso é possível uma vez que objetos e seres também são constituídos de átomos que vibram e emanam uma onda, o que permite receberem informação por interferência construtiva de ondas. Ver parte 3 Nota de texto De acordo com a teoria geral da relatividade, um buraco negro é uma região do espaço da qual nada, nem mesmo objetos que se movam na velocidade da luz, podem escapar. Este é o resultado da deformação do espaço-tempo causada após o colapso gravitacional de uma estrela por uma matéria astronomicamente maciça e ao mesmo tempo infinitamente compacta e que logo depois desaparecerá, dando lugar ao que a física chama de singularidade, De certa forma, é o mesmo processo que utilizamos ao copiar um CD de música. As informações do original matriz são transferidas para a cópia sem que a primeira seja alterada ou comprometida. Nos meus atendimentos não costumam pedir a informação de árvores ou animais, mas a possibilidade existe para quem desejar. Mas, voltemos ao conceito de informação, por que preferimos escrever a palavra dessa maneira em vez da forma ortográfica habitual? Optamos pela grafia informação da mesma forma que Erwin Laszlo no livro A Ciência e o Campo Akáshico, já que ela nos transmite melhor o conceito de um código que nos informa, dá formato, significado e identidade própria a tudo que existe no universo. É possível captar a informação de algo ou alguém a transferir a qualquer pessoa ou objeto. De start, a ressonância harmônica disponibiliza os seguintes tipos de informação. Conteúdo de livros, cursos, manuais, matérias escolares, filmes, conteúdos para concursos, idiomas, conhecimentos técnicos referentes a qualquer área profissional, incluindo habilidades e experiências profissionais, habilidades artísticas e esportivas, arquétipos, personagens fictícios, literários, cinematográficos, mitológicos, qualquer emoção, sentimento ou pensamento desejado, qualquer informação de outras dimensões da realidade, informações sobre qualquer tipo de vida não humana, qualquer informação vinda do passado, presente ou futuro. Abordaremos com mais detalhes as diversas possibilidades de aplicação da transferência de informação na parte 2 do livro. Os fundamentos científicos que embasam a ferramenta podem ser encontrados nas partes 3 e 4, mas vamos aqui adiantar que a ressonância harmônica está baseada num princípio muito simples. Tudo o que existe no universo é energia e informação. O universo que conhecemos e todos os demais multiversos são um único e infinito campo eletromagnético escalar, constituído de pura energia e que possui informação intrínseca a ele. Vamos exemplificar. Um livro contém informação escrita em suas páginas. As páginas constituem o lado partícula ou sólido do livro, uma vez que possuem o que os físicos chamam de massa. Podemos olhar, palpar e pesar as páginas. Podemos ler a informação contida nelas. O mesmo livro, pelo fato de ser constituído de átomos, também existe em forma de onda. Partícula e onda ao mesmo tempo. Portanto, toda a informação que está escrita no livro, em suas páginas sólidas, também se encontram na onda emitida por ele. Se queimarmos o livro, sua informação permanecerá na fumaça e nas cinzas. Fato esse confirmado pela ciência e já apresentado em revista de divulgação científica, acessível ao grande público. Logo, o conteúdo de todo e qualquer livro pode ser transferido através de ondas de informação, bem como documentos, manuais ou qualquer coisa escrita. Os pensamentos e sentimentos também são energia e informação. O cérebro humano é composto por aproximadamente 1,3 kg de átomos que emitem um campo eletromagnético, portando toda a informação sobre ele. Existe uma lei da física conhecida como o princípio da conservação de energia, que estabelece que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. Outra forma de se dizer isso é que energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Portanto, qualquer pensamento continua presente para sempre no arquivo localizado em outra dimensão e pode também ser transferido para qualquer pessoa. O mesmo acontece com os sentimentos. Algumas culturas antigas consideravam o coração centro responsável por influenciar e dirigir as emoções. A medicina tradicional chinesa encara o coração como o elo entre a mente e o corpo, ou a morada do Xin, espírito. Pesquisadores modernos descobriram que o coração emana um poderoso campo eletromagnético. A componente elétrica deste campo é aproximadamente 60 vezes mais forte do que a do cérebro. A componente magnética até 5.000 vezes maior. Este campo cardíaco pulsa e envia complexos padrões rítmicos para todo o corpo, influenciando uma série de processos fisiológicos em diferentes sistemas corporais. Concluímos que, devido ao seu comportamento ondulatório, qualquer pensamento ou sentimento pode ser transferido. Isso se refere a todos os que existiram, existem ou existirão, já que estão arquivados numa dimensão da realidade, onde não existe passado, presente ou futuro da forma como estamos habituados a perceber. Mais detalhes sobre a física da realidade são encontrados nas partes 3 e 4. Da mesma forma, qualquer consciência arquetípica pode ser transferida para outra consciência, já que ambas são ondas. Esclarecemos desde já que, quando se transfere a informação de um arquétipo para outra consciência, o receptor desta informação não está incorporando o espírito, como alguns acreditam, e sim os registros oriundos dos corpos mental e ou emocional, ou todas as experiências do arquétipo que foram arquivados no campo A, segundo Laszlo. Sabemos que, quando se isola o DNA de uma amostra de tecido humano em laboratório, as informações contidas nesse código podem ser gravadas em CD ou MP3. Podemos fazer, por exemplo, 500 cópias dele sem corromper o original. É isso que a ressonância harmônica faz. Transfere às pessoas cópias da informação de arquétipos que se mantêm inalterados nos arquivos de origem. Antes que questionem se isso é ético, moral ou espiritual, reflitam o seguinte. Se não pudéssemos acessar toda a informação existente no universo, as possibilidades de crescimento ficariam limitadíssimas. Concordam? Vocês podem imaginar certas coisas podendo ser transferidas e outras não? Se isso fosse verdade, significaria um cerceamento da nossa liberdade de acesso à informação, à exponenciação e ao crescimento. Na realidade, não existe nenhuma limitação quanto ao acesso à informação. É tudo livre, absolutamente democrático. Quem consegue, acessa. Isso é outro departamento. É importante salientar que a expansão do nível de consciência é fundamental àqueles que pretendem entender e explicar um conceito como este. É necessário saltar de paradigma, expandir a visão de mundo para não resistir ao processo e não confundir a ressonância harmônica com feitiçaria ou magia. Todas as dimensões da realidade entendam-se dimensões como diferentes frequências de ondas coexistem no mesmo espaço. Por exemplo, ninguém que esteja assistindo TV precisa trocá-la de lugar para sintonizar outra emissora. Somente aperta-se o botão que sintoniza a frequência que se quer acessar, pois todas as ondas eletromagnéticas das diferentes emissoras coexistem no mesmo espaço. Da mesma maneira, todas as dimensões da realidade existem no mesmo lugar. Apenas se encontram em oitavas acima ou abaixo da nossa, dependendo de suas frequências de ondas características, como num piano em que podemos ter a nota dó em sete oitavas diferentes. A informação proveniente dessas dimensões da realidade também está disponível com a ressonância harmônica. Há outra questão importante a ser esclarecida. Evidentemente, o crescimento ilimitado ao qual nos referimos até agora está acondicionado ao trabalho com o lado positivo e benevolente do universo. Para se entender como funcionam as leis universais e manifestar o que se quer é necessário, possui uma consciência com capacidade de entender e respeitar a física transcendental e as regras da ética cósmica. Desta forma, o universo, sabiamente, se protege daqueles que poderiam usar este conhecimento com finalidades negativas. Para compreender como funciona uma ferramenta como a ressonância harmônica, é preciso conhecer os fundamentos da mecânica quântica, os arquétipos e os neurotransmissores, dentre outros conhecimentos oriundos das pesquisas realizadas em diversas áreas das ciências de fronteiras, que serão explanadas e discutidas mais à frente nas partes 3 e 4. Por hora, vamos expor brevemente. Mecânica quântica. É a parte da física que explica como a matéria se comporta na intimidade. Tudo o que existe no universo é formado por átomos. Quando dizemos tudo, estão incluídos os objetos micro e macroscópicos, os seres vivos, os planetas e galáxias inteiras. Todo átomo tem um campo eletromagnético escalar e emite uma onda que transporta toda a informação a seu respeito. Nenhuma informação se perde jamais, pois permanece armazenada no mar de energia primordial, denominado vácuo quântico, na forma de ondas escalares podendo ser acessada e transferida diretamente para qualquer pessoa. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Vivemos num universo de pura energia e consciência, sendo que essa consciência manifesta a matéria após reduzir sua frequência vibratória. O vácuo quântico, o mar primordial de energia, que é a origem de tudo o que existe, vibra numa frequência altíssima. Para originar a matéria como a conhecemos, é preciso que o vácuo quântico reduza sua frequência, pois a matéria não passa de energia condensada ou congelada. Sendo assim, a primeira vez que algo aparece como matéria é através do bóson de Higgs ou da super corda, conforme a teoria que se leva em conta. Acendendo nos níveis de organização, formam-se os quarks, prótons, nêutrons, elétrons, moléculas, células, órgãos e seres das mais diferentes espécies. Logo, toda a matéria orgânica e inorgânica do universo provém de uma única e infinita onda. A princípio, não existe matéria alguma na origem de tudo, somente uma onda. Essa onda pode se manifestar também de infinitas maneiras, pois possui a plasticidade e a potência necessárias para tal, onipresença, onipotência e onisciência. Arquétipos 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 No grau de felicidade, na capacidade de realização, de análise e síntese, na produtividade, etc. Como existem arquétipos para todos os tipos de conhecimento, não há limites para quem deseja crescer e evoluir. Neurotransmissores São substâncias produzidas pelo cérebro que determinam a forma como nos sentimos, felizes, corajosos, determinados, motivados, tranquilos, etc. Ao manipularmos os neurotransmissores, é possível determinar o que sentimos da maneira que quisermos. A ressonância harmônica transfere ao indivíduo a frequência de quaisquer neurotransmissores, de maneira a propiciar o equilíbrio ideal da bioquímica cerebral e corporal, eliminando o sofrimento psíquico. A dor e o sofrimento psíquicos podem ser transmutados, resolvidos e liberados. De que forma isso é possível? Como tudo é energia e toda energia tem um endereço, da mesma maneira, um sentimento ou uma dor psíquica também tem um endereço na mente. Ali, os átomos desse sentimento ou dor estão emanando uma determinada frequência. Essa frequência impede a criação dos neurotransmissores que nos permitem experimentar alegria e outros bons sentimentos. Essa energia pode ser liberada para que deixe de emitir a frequência negativa prejudicial. Feito isso, restarão apenas os pensamentos e sentimentos positivos que geram a serotonina, endorfina, dopamina, ou seja, os neurotransmissores que nos fazem sentir alegres, corajosos, criativos, amorosos e proativos. Com a transferência de informação, podemos resolver e liberar a energia negativa, seja ela qual for. Como consequência, podemos nos tornar extremamente positivos, alegres, confiantes e tudo mais que nos trará o sucesso que desejamos. Somados aos pensamentos corretos que acessamos com o uso da ferramenta, temos um conjunto perfeito de pensamentos e sentimentos que criarão deliberadamente nossa realidade da melhor forma possível. Finalmente, deixamos de ser vítimas dos condicionamentos, traumas do passado e das memórias dolorosas para nos tornarmos capitães de nossas vidas. Podemos estar no comando, pensar o que queremos pensar, sentir o que queremos sentir. Podemos nos realizar plenamente, sem qualquer limite, totalmente livres. É importante salientar a importância do sentimento na manifestação da realidade. Não basta pensar em algo que se quer. É a vontade carregada de sentimento que torna um desejo em realidade. Pesquisadores verificaram que emoções negativas como medo, raiva, preocupação e inveja causam padrões rítmicos do coração altamente perturbados, enquanto amor, alegria e outras emoções positivas produzem campos muito harmônicos e uniformes, coerentes, como comprovado em análise espectral do campo de coração. Quando um sistema é coerente, não se perde quase nenhuma energia, porque seus componentes operam em sincronia, como no laser. A energia emocional opera em uma velocidade superior à do pensamento. A criação do que queremos manifestar em nossa vida depende do sentimento que experimentamos em relação a isso. Se não fosse assim, todos teriam sucesso apenas por pensar em tê-lo. Na prática, as coisas desejadas pelas pessoas não acontecem porque tudo fica somente na intenção, no mental. O que faz acontecer é o sentimento de que aquilo já aconteceu. A confiança absoluta mesclada com a alegria que advém desta certeza. É isso que cria a realidade que se quer. Em última instância, é a consciência que causa o colapso da função de onda que cria a nossa realidade ao escolher entre as infinitas possibilidades existentes e as transformar em probabilidades. Através do pensamento e sentimento focados, nossas intenções se manifestam na forma. Por tudo que foi colocado até aqui, conclui-se que as possibilidades de manifestação na realidade são praticamente infinitas quando se usa a ressonância harmônica. Mais uma vez, ressaltamos que para obter todo o crescimento é preciso expandir o paradigma pessoal, pois é ele que impede que se cresça todo o possível. O que você acredita ser impossível passa a ser o seu limite, apenas isso. Na prática, não existe limite algum. Somente as crenças podem limitar as possibilidades. Quando se expande o que se crê ser possível, desaparecem os limites. Lembre-se que o todo respeita suas crenças e aguardará que você tenha todas as experiências necessárias para mudar por si mesmo sua visão e entendimento da realidade. O problema é que muitas dessas experiências nem sempre são agradáveis, mas é possível evoluir sem passar por elas, a não ser que você seja uma daquelas pessoas que acredita que o sofrimento é necessário para se crescer. O todo é absolutamente congruente com seus pensamentos e sentimentos. Para aqueles que querem crescimento acelerado, ele atende e propicia os meios necessários para adquiri-lo, mas é uma questão de livre arbítrio fazer uso ou não desses meios. Paradigmas Paradigma é o sistema de crenças em que estamos inseridos e que permeia todas as nossas ações, saibamos disso ou não. Entender a forma de um paradigma e a necessidade de ultrapassá-lo, quando este não atende mais as necessidades de uma época, é crucial para que compreendamos tudo o que vamos abordar nesse livro. Paradigma Vivemos num mundo tridimensional aparentemente sólido e material. Somos dotados de cinco sentidos e deles nos utilizamos para interagir com o meio. Isso é natural, todavia pode se tornar um problema quando deduzimos que a realidade que nos cerca se resume ao que nossos sentimentos percebem. Desta forma, o real passa a ser apenas o que tocamos, cheiramos, saboreamos, vemos e ouvimos, nada mais. Percebemos Sentimos os aromas Enxergamos o que está ao alcance da nossa visão e ouvimos os sons próximos a nós. Nossas sensações As sensações são o senso de alguma coisa, mas não certezas. Elas são subjetivas. O mesmo estímulo pode produzir sensações diferentes em diferentes cérebros. Nossos neurônios Nossos neurônios podem processar apenas uma fração dos sinais que recebemos do ambiente, como se houvesse um filtro entre nós e a natureza permitindo apenas a passagem de algumas frequências luminosas, sonoras e táteis, que são então traduzidas em imagens mentais. O que nós vemos torna-se imagem. A audição produz imagens, assim como tudo que tocamos, inalamos e saboreamos. Pensamos imagens, sonhamos imagens. O que absorvemos do exterior ou o que produzimos dentro de nós é sempre visto com os olhos da mente. A realidade permanece velada. Ninguém a conhece e tudo é interpretação. Somos cegos para o mundo, não estamos olhando para fora, mas para dentro de nossa própria cabeça. Somos prisioneiros de um mundo interior, de uma máquina que produz uma realidade virtual. Portanto, nossos sentidos nos mantêm separados desse mundo externo por meio de representações que não são reais. Portanto, a alegação. Se não percebo, não existe. É equivocada e arrogante. Percebemos somente uma poção ínfima do oceano de vibrações em que estamos imersos. Nossos sentidos aprendem apenas 5% dos sinais que o mundo emite, o que significa que perdemos 95% de nosso ambiente. O código básico do universo de Massimo Citro 2011 Desde o aparecimento dos primeiros homens sobre o planeta tem sido assim. Sendo só isso, o que percebíamos do mundo, nossas crenças sobre a natureza da realidade dependiam basicamente das percepções sensoriais. É por essa razão que até pouco tempo atrás pensávamos que a Terra fosse plana e as pessoas cairiam no abismo se navegassem por algum tempo em linha reta pelo mar. Dificilmente alguém pensaria que a Terra era redonda, já que nossa visão alcança apenas 80 km a partir de qualquer praia. Cerceado pelo pequeno alcance da visão humana, o mundo passou até 80 km na nossa mente. O limite do entendimento dependia da percepção dos 5 sentidos que nossos corpos possuem. Qualquer coisa que estivesse além deles era considerada incompreensível, sobrenatural. Encontramos descritas nos livros de Joseph Campbell as inúmeras concepções que todas as civilizações tinham sobre a natureza da realidade, da criação, de como surgiu o mundo, de como ele funciona e de como viver nele. Seus relatos nos mostram como nos preocupávamos com questões referentes à aquisição de comida, bebida, sexo, proteção contra a chuva, as enchentes, os raios, os terremotos, animais selvagens e outras ameaças externas. Isso incluía também como nos proteger em relação aos outros seres humanos que quisessem tomar nossos pertences, ameaçando nossa sobrevivência. Então nos juntamos em grupos, bandos, tribos, impérios e nações. Tudo isso baseado na nossa visão da realidade, na nossa percepção de como era o mundo. Nas noites de lua cheia, olhávamos para o céu e não sabíamos o que era aquilo que mudava de formato a cada sete dias. Como aquilo ficava suspenso no ar? Por que trocava de formato? Como não entendíamos, pensávamos apenas na utilidade da lua. Aquilo ilumina a floresta e o campo, facilitando a caçada noturna. Mas quando desaparecia, era um terror para nós, a escuridão total. O mundo desaparecia dos nossos olhos. Podíamos sentir e tocar o que estava perto de nós, nada mais além disso. Quando conseguimos controlar o fogo, por certo depois... Por certo depois que um raio caiu perto e incendiou alguma árvore, foi um grande avanço. Já não dependíamos mais da lua para ter luz à noite. Podíamos também cozer os alimentos, facilitando nossa digestão e afugentar os animais selvagens. Controlar o fogo foi um avanço estupendo, uma daquelas coisas que fazem nossa forma de ver a vida e o mundo mudarem completamente. Facilitou tudo à nossa volta e nos deu um poder enorme. O fogo nos aquecia, iluminava, cozinhava nossos alimentos, mas também podíamos usá-lo na guerra, incendiando as casas dos inimigos. Sem dúvida, uma arma espetacular. O fogo atendia nossas expectativas sobre como o mundo nos parecia ser. Podíamos sentir o seu calor na pele, podíamos vê-lo, podíamos escutar a madeira estalando ao queimar e por isso ficávamos calmos e nos sentíamos protegidos. O fogo está totalmente dentro do nosso entendimento da realidade. Conseguimos percebê-lo através de nossos sentidos e é fácil manipulá-lo. O fogo foi um sucesso em todos os sentidos desde o início, pois permitiu que saíssemos das cavernas. Não precisávamos mais ficar aprisionados para nos protegermos, já que podíamos usar o fogo para afugentar os inimigos. No inverno, melhorava muito as condições dentro das cavernas geladas e agora podíamos até fazer desenhos nas suas paredes. E desenhávamos o que víamos, pintávamos nossas atividades diárias, nossas caçadas, por exemplo. Em muitas cavernas, estes desenhos estão lá até os dias de hoje. Um dia, por qualquer razão, alguém da nossa tribo parou de respirar. Não se movia mais. Podíamos sacudir seu corpo, gritar com ele que não havia reação e depois de um tempo começou a cheirar mal. Então, tínhamos de nos desfazer daquele corpo que se tornou ruim para nossa visão. Ele se decompunha e é muito ruim ver um corpo morto se desfazer. Aprendemos que quando temos contato com um corpo sem vida, também ficamos doentes. Não sabemos porquê, mas todos que têm contato com um morto ficam doentes. Então, resolvemos ficar longe dos mortos e chegamos à conclusão de que o melhor seria enterrá-los. Deixá-los na superfície, se decompondo, estragava as nossas casas, plantações e saúde. A melhor forma de se desfazer desses corpos era enterrá-los. E assim nasceram os cemitérios. É muito confortante viver num mundo que compreendemos. Um mundo simples, com regras simples, sem complexidade. Um mundo em que não precisamos pensar em coisas complicadas do tipo. O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse onde estou? Como apareci aqui? E o que acontece depois que paramos de respirar? Essa pequena viagem aos primórdios da humanidade nos mostra como somos influenciados e limitados por nossas percepções sensoriais. Como nossa visão de mundo ou paradigma evolui para se adequar a novos contextos e vice-versa. Paradigma, então, é um modelo da realidade aceito pela maioria, que condiciona nossa percepção, forma de pensar, avaliar e agir, e que é culturalmente transmitida às novas gerações. Portanto, trata-se de um modelo, nada mais do que a forma de perceber a realidade por uma parcela predominante da sociedade. É o conjunto de crenças que sustentam uma visão de mundo. O físico Thomas S. Kuhn foi o primeiro a utilizar a palavra paradigma como um termo científico em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Segundo ele, a ciência atual está atrelada a modelos de mundo dos quais surgem tradições de pesquisa que determinam ideias e comportamentos à sociedade. Em outras palavras, são os princípios estabelecidos pelo paradigma que está em vigor, que determinam como devem ser compreendidos ou interpretados os aspectos desse mesmo mundo. Assim, a ciência não é tanto um processo de descobertas. Assemelha-se mais a um método de construção sempre intelectualmente coerente com aquilo que os homens pensam e já assumiram como verdadeiro. A ciência constrói sempre sobre fundamentos filosóficos bem definidos. Sendo essa a metodologia, é sempre o paradigma vigente que determina o enfoque, que deve ser dado a qualquer visão de mundo, mesmo se há outras abordagens igualmente possíveis e do mesmo modo coerentes. Essas verdades são tidas como absolutas à semelhança de um dogma religioso, no sentido que discuti-lo ou contrariá-lo seria uma heresia. Normalmente, não nos damos conta dos paradigmas que orientam nossas vidas, seja por comodidade, já que teremos de mudar para nos adaptar a ele, seja porque o sistema em que estamos inseridos não nos estimula a questionar nossas crenças, para não abalar o status quo. Dessa forma, a maior parte das pessoas passa pela vida sem se perguntar se tudo aquilo que lhe transmitiram é verdadeiro ou, pelo menos, coerente com as suas próprias experiências e percepções. Os que partilham de um determinado paradigma aceitam a descrição de mundo que lhes é oferecida pelas autoridades, pais, professores, sacerdotes, gurus, cientistas e mídia, sem criticar os fundamentos íntimos de tal descrição. Isto significa que sua visão está organizada de maneira a perceber somente determinado conjunto de fatos. Qualquer coisa que não seja coerente com tal descrição passa despercebida ou é vista como algo marginal a ser combatido. Vamos exemplificar. Uma pessoa doente que só acredita na existência da matéria e no que os cinco sentidos lhe informam dificilmente procura terapias como a acupuntura, pelo menos como primeira escolha terapêutica. Essa técnica milenar de origem chinesa envolve a manipulação de energias que percorrem trajetos anatômicos invisíveis chamados meridianos. No estudo da anatomia, podemos visualizar vasos sanguíneos e trajetos nervosos, mas nunca os tais meridianos. Esses canais de energia localizam-se no também invisível corpo energético localizado ao redor, interpenetrando o corpo físico e que vibra numa frequência diferente deste. O corpo energético influencia diretamente a saúde pelo fato de ser uma matriz energética, atuando como uma espécie de forma do corpo físico. Por essa razão, segundo a medicina tradicional chinesa, a maioria das doenças acontece primeiramente a este nível, na forma de desarmonia energética para se instalarem no corpo físico tempos depois. Para envolver conceitos como energia e corpos sutis, dentre outras causas, os órgãos que regulamentam a medicina do Brasil, só muito recentemente permitiram que a acupuntura fosse realizada por médicos, já que seus fundamentos afrontam as bases do materialismo científico. Hoje, sua prática é alicerçada nas fortes evidências de que a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo traz vários benefícios à saúde, mesmo que a ciência oficial não entenda ou aceite seus mecanismos de ação. Insistentemente, os cientistas buscam na atividade elétrica dos neurônios e na bioquímica cerebral a explicação para os efeitos da acupuntura orientados pela visão materialista que vigora na ciência. O materialismo é a ideia de que, no fim das contas, tudo será explicado em termos de correntes elétricas, reações químicas ou leis físicas ainda não descobertas. A mente e o corpo são meros epifenômenos. Quando se tem uma crença suficientemente forte em algo, a mente racional ignora ou nega a existência de qualquer fato ou fenômeno que se contraponham ao paradigma vigente, na tentativa de invadi-los. Sendo assim, toda forma de intolerância, tabu e preconceito tem origem no paradigma que vigora numa sociedade. Não podemos esquecer que a verdade em si não se modifica. O que muda são os modelos de se interpretar a realidade, aceitos por determinado grupo. A história mostra que, de tempos em tempos, em decorrência das novas descobertas, os paradigmas vigentes deixam de servir às necessidades de uma população e são gradualmente substituídos por um paradigma mais abrangente. Charles Tart, que pesquisa há 50 anos os fenômenos psi-paranormais e um dos fundadores da psicologia transpessoal, nos explica que só evoluímos nossa visão de mundo quando nossas percepções se ampliam. Isso pode ocorrer de quatro maneiras. Pela autoridade, quando colhemos informações com especialistas em determinados assuntos, como, por exemplo, cientistas, através dos achados científicos, vamos acumulando nossas informações que podem mudar nossa visão de mundo. A descoberta dos micro-organismos, bactérias, fungos, etc., permitiu ao homem abandonar a ideia de que uma doença infecciosa fosse causada por espíritos malignos. Pela experiência, por meio da observação, coleta de dados e da experiência prática direta, empirismo. Quando temos experiência direta de algo em nossas vidas, mesmo sem a comprovação científica que a apoia naquele momento, podemos evoluir em nosso paradigma. Se tivermos uma experiência envolvendo cura à distância, passamos a ver a realidade de uma forma diferente, mesmo que a medicina oficial rejeite tal ideia. Saltamos de paradigma sem a necessidade do aval da ciência. Pela razão, conhecimento obtido através do raciocínio lógico-analítico através dos estudos e da reflexão. Pelo modo noético, quando um conhecimento se apresenta a nós por inteiro como uma revelação mediante estado alterado de consciência, estados meditativos, sonhos, devaneios, estados induzidos por drogas. O físico e historiador da ciência, Fritjof Capra, em seu livro O Ponto da Mutação, divide a ciência moderna em dois grandes paradigmas, o mecanicista e o sistêmico. Paradigma mecanicista, também conhecido como paradigma cartesiano-newtoniano, nasceu com o advento da ciência como conhecemos hoje, baseada na experimentação ou método científico. Estruturada sobre as descobertas do físico Isaac Newton e consolidada pelas ideias do filósofo René Descartes, esse paradigma vigorou nos últimos 300 anos e ainda influencia fortemente a sociedade moderna. Trata-se de um modelo da realidade que se caracteriza por ser dualista, já que divide o homem em duas partes distintas, o corpo e a mente, bem como separa o homem do resto do universo. Reducionista, pois reduz o funcionamento do universo e do homem apenas a interações entre os átomos e as moléculas. Mecanicista, por conceber o universo como um imenso e complexo mecanismo de relógio, cujas peças com defeito devem ser substituídas para restituir o bom funcionamento original do conjunto. Materialista, por levar em conta apenas a existência da matéria, excluindo a espiritualidade do universo. A partir dessa visão, a vida e a consciência são compreendidas como resultado do processo de seleção natural sobre mutações ocorridas ao acaso, como postulava Charles Darwin, sem qualquer influência de forças inteligentes ou espirituais. A visão mecanicista da ciência adota a ideia de que a natureza é regida deterministicamente por leis matemáticas em contraposição ao ser humano que tem livre arbítrio. O paradigma mecanicista agrupa todos os paradigmas que aceitaram a visão de mundo de René Descartes, segundo a qual a natureza é uma máquina que deve ser dominada pelo homem e colocada a seu serviço. O físico Amit Goswami lista os dogmas adotados pela ciência oficial, na qual ainda vigora fortemente o paradigma cartesiano-newtoniano. Determinismo causal O mundo se comporta como uma máquina cujo comportamento é totalmente previsível e determinado. Continuidade Todo movimento ou toda mudança na natureza são processos contínuos, não se admitem saltos. Localidade Toda a ação de um objeto sobre outro ocorre através de sinais que se propagam no espaço com uma velocidade igual ou menor que a da luz, também chamada ação local. Em outras palavras, é impossível neste modelo haver uma ação simultânea à distância entre dois objetos. Objetividade O mundo material existe de forma real e concreta, independentemente de estarmos olhando para ele, ou seja, não depende da nossa observação ou consciência. Reducionismo A matéria composta por átomos e suas partículas elementares é a origem de tudo que existe, a natureza se reduz à interação atômica. Epifenomenalismo Todos os fenômenos subjetivos, dentre eles nossa consciência, são epifenômenos da matéria, ou seja, efeitos secundários das interações materiais. De acordo com a concepção materialista, a origem de tudo flui de baixo para cima. Causação Ascendente Começando pelas partículas elementares da matéria, bóson, cordas, quarks, prótons, nêutrons e elétrons, numa hierarquia simples. As partículas elementares formam átomos, os átomos formam moléculas, as moléculas formam células vivas, as células, no caso os neurônios, formam o cérebro, o cérebro no homem gera a consciência. Segundo essa visão, a matéria é causa da consciência que surge como um mero acaso da evolução. O mais espantoso é que fazem parte desta linha de pensamento todas as ciências modernas que hoje consideramos clássicas. Física, química, biologia, psicologia, sociologia, medicina, economia, entre outras. Mesmo que este modelo não explique inúmeros fenômenos experimentados pela maioria da população, ainda é adotado, já que a maioria dos cientistas mostram-se resistentes à mudança de paradigma. A grande questão é que o paradigma mecanicista privilegia a individualidade, a competição e a luta. A crise que estamos vivendo no mundo é resultado desta maneira de enxergar e interagir. O paradigma cartesiano é, por definição, o paradigma da desunião. Tudo é condenado à separação, corpo e alma, razão e emoção, ser humano e natureza, eu e o outro, e assim sucessivamente. Tartes, no excelente livro O Fim do Materialismo, define o materialismo como o paradigma científico que aceita a matéria como realidade única e última, acredita que o universo é controlado por leis físicas imutáveis e pelo acaso absoluto, insiste que o universo não tem um criador, nenhum propósito, sentido ou destino ou objetivo, todas as ideias sobre divindade ou espírito são ilusões ou superstições, a vida e a consciência são decorrentes de processos físicos e surgiram de interações meramente causais, nossas ferramentas para interagir com o meio são apenas os cinco sentidos e a razão, o livre-arbítrio é uma ilusão, pois somos seres condicionados por leis biológicas, nossa identidade se define pelo corpo físico e pelo ego, estamos separados dos demais indivíduos e seres, os que nos agradam, pensam como nós ou nos ajudam a evitar o sofrimento são nossos amigos, aqueles que nos fazem sofrer, que pensam diferente de nós ou não permitem que citamos prazer são nossos inimigos, não existe vida após a morte, não existem seres não físicos. Esta lista nos permite entender o estado atual da humanidade, essa visão separatista é que origina desigualdades sociais, miséria, guerras, crises econômicas, ditaduras, abandono, exploração dos menos favorecidos, doenças, intolerância, violência e impunidade. Como podemos ver, não é somente a ciência a ser atingida por um paradigma, mas todos os setores da sociedade com as deploráveis consequências que hoje se observam em escala global. Em contrapartida, vemos surgindo um novo paradigma que deverá trazer novas perspectivas ao mundo. Paradigma Sistêmico Nos últimos anos, estamos vivenciando uma mudança paradigmática, mas que vem se instalando de forma muito gradual. Uma das causas mais importantes desta transformação nasceu do fato de que a física clássica mostrou-se incapaz de explicar muitas características do mundo na escala dos átomos. Nas três primeiras décadas do século XX, surgiram duas grandes revoluções dentro da ciência, a física relativística e a física ou mecânica quântica, que modificaram completamente nossa maneira de compreender o universo. Acabaram por conduzir, na segunda metade do século XX, ao nascimento de um novo paradigma, o quântico relativístico, também chamado holístico ou sistêmico. Vamos descrever e comentar os principais experimentos da mecânica quântica na parte 3, para que se entendam as bases do novo paradigma que começa a vigorar. Com o advento da mecânica quântica, mudamos de uma concepção dualista, reducionista e mecanicista da natureza, para uma nova visão holística ou sistêmica do mundo. Neste novo paradigma mente e corpo, homem e universo, eu e o outro são concebidos como uma unidade, interrelacionando-se por meio de conexões quânticas não locais, que permitem comunicação e influência instantânea entre eles, o que não se admite pelo antigo paradigma científico. Segundo Tarty, esse paradigma mais abrangente é capaz de explicar aspectos da vida humana que o materialismo é incapaz, já que aceita a consciência como realidade única e última. Entende que o universo foi criado e amatido por um poder inteligente, uma intenção organizadora, o que está em evolução. Nossas ferramentas para interagir com o meio são os cinco sentidos, a razão, acrescidos, a intuição e os poderes psi. O livre-arbítrio é uma realidade. Nossa identidade se constitui de corpo, mente e alma. Estamos todos entrelaçados, por isso não faz sentido algum pensarmos em termos de inimigos. Existe vida após a morte física, existem seres não físicos em processo de evolução. Durante o século XX vimos nascer essa nova visão de mundo e presenciamos o surgimento de um conhecimento transdisciplinar fundamentado em ciências como a cibernética, a teoria da informação, a teoria do caos, a parapsicologia, psicologia transpessoal, a nova física da informação quântica, dentre outras. Apesar disso, a sociedade está em uma crise sem precedentes na história da civilização, tal como a crise pela qual passou a física nos idos de 1920, ela deriva do fato de insistirmos em aplicar em todos os aspectos da vida conceitos de uma visão de mundo obsoleta, a visão de mundo mecanicista, um modelo que já não atende mais as nossas necessidades. Somente quando mudarmos nossa visão de mundo e incorporamos um novo paradigma em todos os setores da sociedade, poderá haver uma real mudança nas condições de vida do planeta Terra. Esse processo está sendo atrasado em grande parte porque a maioria dos cientistas reluta em saltar de paradigma. No início do século passado, quando alguns físicos entenderam o resultado de suas investigações nos domínios do mundo atômico, ficaram perplexos e tiveram de rever radicalmente muitos de seus conceitos acerca da natureza da realidade. Mesmo assim, decorridos 100 anos das primeiras descobertas da mecânica quântica, a maioria dos cientistas se recusa a rever suas crenças. Por outro lado, temem ser classificados pela comunidade como pseudocientistas ou esquizotéricos, principalmente quando ousam incluir a consciência ou a espiritualidade em suas equações. O grande temor de um cientista é que se num determinado momento os resultados das suas pesquisas o levam a abraçar ideias além dos limites do paradigma vigente, possa ser visto com desconfiança pelos colegas ou confundido com um místico. Charles Tartt faz referência à marginalização científica de quem foge ao paradigma vigente. Ninguém é queimado vivo por questionar a verdade convencional, mas os periódicos profissionais relutam em publicar as pesquisas que sugerem a existência de fenômenos psi ou lhes conferem legitimidade enquanto tema de estudos científicos. O fim do materialismo, Charles Tartt. Por outro lado, aceitar as regras do velho jogo garante aos cientistas ser aceito pela comunidade científica, ter seus artigos publicados nas mais renomadas revistas científicas, ter acesso a financiamentos, doações, fundos de pesquisas, etc. Tudo é uma questão de poder. O que ameaça os interesses desse poder é classificado como bizarrice de alguns físicos que ousam pensar diferente. Neste jogo, ninguém é poupado das críticas severas e maldosas proferidas por aqueles que defendem com unhas e dentes o antigo feudo. Abraham Maslow, psicólogo, que foi o principal fundador da psicologia humanista e transpessoal, chamava de patologias da cognição, o conjunto de fatores que nos impedem de ter um entendimento mais profundo do eu e da realidade. Essas desordens da compreensão constituem a base da preconceituosa rejeição científica do espiritual, acrescidas da imensa zona de conforto em que a maioria deseja permanecer. Grande parte dos físicos não vê problema algum em ignorar a profundidade dos achados da mecânica quântica. A coisa mais difícil é convencer uma pessoa de um assunto, quando seu salário depende de que ela não o entenda. Se o físico compreender o significado profundo da mecânica quântica, ele perde na hora o seu emprego no laboratório ou na universidade. Então, o salário, a casa, o carro, a família, toda a sua vida material depende de que ele não entenda nada disto. Por isso, ele não entende. Ele se fecha, cria um bloqueio total e não entende nada. Pela mesma razão, o povo não entende para manter o status quo. A física estuda como é a realidade. No entanto, é preciso se deter à física daqueles que já se desapegaram de seus empregos, aqueles cinco ou seis físicos que aparecem no filme Quem Somos Nós. Na ciência pura, o progresso do conhecimento gira em torno de seus empregos. A experiência direta sempre tem a última palavra sobre aquilo que se considera com verdade inquestionável. Infelizmente, há um cancro chamado cientificismo, que é a deturpação dogmática da ciência constituída por crenças científicas intransigentes e arrogantes, que fazem com que os cientistas se fechem às novas experiências, ignorando os dados das experiências por não se encaixarem em seu paradigma. Se não tivermos senso crítico e algum entendimento dessa questão, continuaremos sendo vítimas dos abusos das autoridades científicas e permitindo que eles nos digam que estamos enganados sobre questões fundamentais da nossa existência. Enquanto não abrimos os olhos para isso, continuaremos vulneráveis à falsa invalidação de temas importantes, como, por exemplo, a espiritualidade, baseada na mais pura arbitrariedade. Enquanto um novo paradigma não é implantado de vez numa sociedade, os primeiros que aderem a ele são rotulados como excêntricos, loucos ou aproveitadores, até que uma massa crítica se renda à implacabilidade dos fatos e lhe dere o salto da consciência necessária à migração paradigmática. É apenas uma questão de tempo até que a humanidade passe a viver sob essa nova luz. Lamentável que até lá, muito sofrimento desnecessário vá acontecer. Objetivos No decorrer desta obra, vamos explorar detalhadamente as múltiplas possibilidades de aplicação individual da transferência de informação que abrangem todos os setores da experiência humana, do material ao espiritual. Alicerçados em tudo o que foi exposto até aqui, os mais atentos já devem ter percebido que uma ferramenta com o potencial da ressonância harmônica não foi trazida ao planeta Terra apenas para a obtenção de vantagens pessoais. Os objetivos fundamentais da ressonância harmônica estão intimamente interrelacionados, mas didaticamente podemos dividi-los em cinco frentes. 1. Transferência de conhecimento e incremento do poder pessoal. 2. Resolução de problemas globais. 3. Expansão da consciência individual e coletiva. 4. Unificação entre ciência e espiritualidade. 5. Salto evolutivo da humanidade. Vejamos detalhadamente esses objetivos. 1. Transferência de conhecimento e incremento do poder pessoal. Conhecimento é poder. Apesar de soar como um clichê, trata-se de uma verdade incontestável que se verifica em toda a escala da vida. Quem conhece profundamente determinado assunto costuma ser o detentor da tecnologia que o possibilita controlar um número maior de situações. Quem sabe mais pode dar as cartas, como se costuma dizer. É neste contexto que a maioria das pessoas busca o poder para controlar os demais ou para obter vantagens pessoais. Essa é a visão materialista da vida. No novo paradigma, contudo, poder é a capacidade de fazer melhores escolhas não só para si, mas para a coletividade, já que se embasa no princípio de que estamos todos entrelaçados. Quanto maior o número de oportunidades, mais liberdade de escolha se tem. Poder pessoal neste sentido não visa o controle dos demais e sim um desenvolvimento progressivo dos talentos e o cultivo do autodomínio para que se possa conduzir a vida com excelência e quem sabe liderar com sabedoria. No filme Tudo pelo Poder, certo político declara Acredito que devamos ser julgados pela forma com que cuidamos daqueles que não podem cuidar de si. Particularmente também penso desta forma. Essa é a essência do que deve ser a política, os negócios, os relacionamentos, a educação e a vida profissional. No trato com os mais fracos, as minorias, os sofridores e os perseguidos. Este é o significado prático de ame ao próximo como a ti mesmo. Entretanto, devemos avançar nesse conceito. Quando ele foi proferido há mais de dois mil anos, era o máximo que se poderia esperar da humanidade da época. Hoje devemos avançar. Devemos amar ao próximo mais do que a nós mesmos. Somente assim realizaremos a nossa essência, que é fazer o bem. Somente assim realizaremos todo o nosso potencial. Somente assim seremos felizes. Somente assim entraremos na outra vida com a cabeça erguida do dever cumprido. Uma tecnologia como a da ressonância harmônica, que expande a consciência individual, tem o potencial de promover o poder pessoal de forma ilimitada. Um poder embasado na consciência, conforme dita o novo paradigma. A transferência de informações permite agregar um número infinito de conhecimento à consciência do ser humano. Qualquer informação pertencente a qualquer área do conhecimento humano e também não humano está disponível através da ressonância harmônica. A consciência direta da transferência e assimilação de tamanha quantidade e variedade de informação após algum tempo é o surgimento de seres meta-humanos. Meta-humano é um ser que está além do humano comum, que se encontra no nível acima do normal, que apresenta capacidades inigualáveis, nunca antes usadas e que são potencializadas ao extremo. É um salto acima na evolução da espécie humana. Como é possível se chegar nesse novo patamar evolutivo? Com informação. Todo ser humano é constituído de pura informação. O DNA, um código no qual se encontra toda a informação para criar um novo ser. Alterando-se este código, pode-se mudar qualquer característica da espécie. Teoricamente, nossas vidas estariam determinadas pelos nossos genes. É nisso que a ciência reducionista oficial acredita. Mas já estão surgindo novas pesquisas que contestam esta afirmação. Vejamos o que Bruce Lipton, em seu livro A Biologia da Crença, tem a dizer sobre a ditadura dos genes. Assim como cada célula, o destino de nossa vida é determinado não por nossos genes, mas por nossas respostas aos sinais do meio ambiente que impulsionam e controlam todos os tipos de vida, o que é estudado atualmente pela epigenética. Não é o DNA que controla a vida. Determinados genes estão relacionados ao comportamento de um organismo e às suas características. No entanto, permanecem em estado passivo, a menos que uma força externa haja sobre eles. O comportamento biológico e a atividade genética estão dinamicamente ligados às informações do ambiente que podem ser descarregadas, como um download, no interior da célula. A membrana celular tem estrutura e funções equivalentes, homólogas, às de um chip de silício, o que nos leva a concluir que as células são programáveis. Centenas de estudos científicos realizados nos últimos 50 anos revelam que forças invisíveis do espectro eletromagnético têm grande impacto sobre o funcionamento da biologia. Essas energias englobam as micro-ondas, as frequências de rádio, as cores visíveis, as baixas frequências, as frequências acústicas e até mesmo uma nova forma de força chamada energia escalar. Isto explica como frequências harmônicas podem alterar o DNA e o comportamento celular. A consciência também é pura informação e pode modificar aspectos que consideramos imutáveis pelo atual entendimento científico. Segundo Lipton, as crenças controlam a biologia. Sendo assim, é certo que trocando nossas crenças limitantes por outras mais adequadas, teremos melhores resultados em todos os aspectos da vida, incluindo o físico. Para nos transformarmos em meta-humanos, é preciso ampliar nossa consciência, além de incorporar novas consciências a ela. É necessário mudar nosso DNA, adquirirmos habilidades que os humanos de hoje não têm e transcendermos os limites todos os dias. Isso tudo é possível agregando-se informação. Mestres espirituais de todas as épocas sempre souberam que o nosso corpo é programável pela linguagem, pensamentos e sentimentos. Isso já foi explicado e cientificamente provado. É claro que para isso a frequência usada tem de ser a correta. E é por essa razão que nem todos são igualmente bem-sucedidos ou podem fazê-lo sempre com a mesma eficiência. O indivíduo tem de trabalhar sobre os processos internos a fim de estabelecer uma comunicação consciente com o seu DNA. A ressonância harmônica acelera a transformação pessoal para que isso ocorra. Contudo, é crucial que se abandone toda a informação lixo que tem dentro de si e a substitua por uma mais adequada. Por mais maravilhosa que pareça essa condição, algumas pessoas não querem se tornar meta-humanos como se isso fosse algo ruim. Para quem pensa dessa forma, é preciso esclarecer alguns aspectos. Um meta-humano tem todas as qualidades humanas positivas no grau máximo. Dentre elas, inteligência superior, grande poder de análise, extrema criatividade, elevada capacidade de administração, equilíbrio emocional, alta capacidade de apreensão da realidade, grande poder de meditação, extrema capacidade de contato com outros níveis de realidade, exiliência em alto grau, poder de superação de obstáculos e problemas, capacidade de resolução e enfrentamento das crises. Todas as características surgem no nível igual ou superior ao dos maiores expoentes da história da humanidade. Isto é o mesmo que tem a capacidade dos mais brilhantes cientistas, estrategistas, administradores, pesquisadores, heróis, libertadores, revolucionários, intelectuais, poetas, líderes espirituais, etc. contidos numa única pessoa. Pergunto, de que forma isso pode ser negativo? A capacidade de aproveitar ao máximo tudo o que a vida tem de bom em todas as áreas é uma condição fundamental para ser meta-humano, algo que está tão acima do paradigma terrestre vigente. O ser humano atual pensa que já atingiu o máximo da sua evolução, tanto que a maioria não se preocupa em estudar para evoluir, mas apenas para passar nas provas, ter uma profissão e ganhar dinheiro numa atitude compatível com a mera sobrevivência. Quando se estuda e pesquisa apenas motivado pela possibilidade de evolução, o que se ganha é o próprio desenvolvimento pessoal, já que se atinge em novas fronteiras onde nunca se esteve antes. Nesse ponto transcende-se todo o paradigma terrestre, isto é, todo o sistema de crenças da humanidade em todas as áreas. Tudo é deixado para trás. Esse é um salto evolutivo totalmente inimaginável pelos demais e, é lógico, nem sempre compreendido e aceito pela maioria. Tudo o que é desconhecido é rejeitado prontamente. O medo é o normal na humanidade e é por isso que a maioria tem medo de ser meta-humano. A humanidade foi profundamente condicionada para ter problemas de todos os tipos, para não se desenvolver, para não ser livre, para não ser feliz, para não pensar por si mesma. Por esta razão, é muito fácil sim pôr qualquer mentira para manipular as pessoas. Só depende da habilidade de comunicação de um indivíduo ou grupo para se manipular o número de pessoas que se quiser. Como já foi dito, uma mentira dita cem vezes torna-se verdade. Dessa maneira, as ditaduras foram implantadas na mente das pessoas em todas as eras. O pior de tudo é que, depois de programadas, as pessoas repudiam qualquer um que tente lhes mostrar a verdade, chegando mesmo a perseguir e executar quem se atreve a levantar a questão. Um meta-humano não tem problemas, pois sua capacidade de solucionar as situações e desafios que lhe surgem é extremamente superior a dos demais. Ele pode criar novas soluções que ninguém antes cogitou. Ele desconhece as limitações, sejam elas quais forem. É difícil para quem não chegou neste estágio evolutivo imaginar ou entender isso. Dessa forma, tem-se todas as vantagens e nenhuma das desvantagens dos seres humanos normais. Quando se chega a ser meta-humano? Quando um usuário da ressonância harmônica chega ao nível da excelência? Quando a informação entra em nanosegundo e imediatamente é absorvida e posta em ação? Quando não há mais ego para impedir a entrada da informação? Esse é o final do processo. Por isso, é uma experiência para poucos. Quantos estão dispostos a evoluir para chegar neste ponto? Quantos estão dispostos a largar o ego para poderem voar? Quando se deixa o ego para trás, ficam com todo ele todas as emoções negativas, ódio, raiva, medo, ciúmes, inveja, etc. Tudo o que impede a evolução é deixado para trás. Esse é o estado de Zorba, o Buda, como dizia Osho. Neste estado de ser, só permanece o lado bom, sem perda de espécie alguma, muito menos da individualidade. Ser meta-humano é ser mestre de si mesmo. Portanto, o estágio final de quem faz o trabalho comigo é chegar nesse patamar. Menos que isso é inadmissível. É claro que é uma escolha que cada um deve fazer. Escolher ser águia ou não. Ser meta-humano é a melhor aventura que se pode ter. É nesse nível superior que existe o encantamento pela vida. Sem isso, a pessoa vê a existência em tons de cinza, vegeta e vive em silencioso desespero, como disse Toreal. Dá para imaginar o valor que há nisso? Quantos cursos, livros, experiências e encarnações seriam necessárias para receber todo esse conhecimento por vias normais? Quanto tempo, energia e dinheiro podem ser poupados? Levando-se em conta o desbloqueio emocional que ocorre simultaneamente durante o processo de aquisição de conhecimento através da transferência de informações, temos as condições ideais que permitem ao usuário da ressonância harmônica atingir patamares superiores de complexidade cerebral e consciência. Isto, na prática, se expressa pela infinita capacidade de criação e realização em todas as esferas da vida. Podemos acessar a informação de qualquer ser que existe, existiu ou existirá. Dele pode-se experimentar a sua visão de mundo, capacidades, talentos, pensamentos, sentimentos, desejos, enfim, toda a personalidade ou parte delas, como se queira. Assim, enriquecemos nossa consciência com inúmeros conhecimentos e experiências, sem limite de espaço, tempo e dimensão. À medida que vamos acrescentando novas informações ao nosso campo, a capacidade de assimilá-las também aumenta progressivamente. O raciocínio e a intuição tornam-se extremamente potencializados. Passamos a ter uma visão abrangente da realidade. Nossa capacidade de análise e síntese vai aumentando progressivamente. E assim, passamos a crescer mais e mais, seguindo o ritmo de evolução ininterrupta do universo. Poder experienciar o que já foi vivido por outros, agregando uma nova informação ou arquétipo à nossa, não tem preço. É extremamente prazeroso crescer e evoluir em todos os sentidos. É muito importante salientar que no processo de transferência de informação, não importa o número de consciências arquetípicas assimiladas, nunca perderemos nossa individualidade, apenas ganharemos complexidade cerebral e expansão de consciência. Essa é uma ideia equivocada que pode gerar medo em algumas pessoas, impedindo-as de experienciar o que há de melhor nessa ferramenta. Adquirir o acervo de experiências de arquétipos. Quando se tem acesso a todo esse conhecimento e adquire-se tal poder, é de se esperar que os problemas normais da sobrevivência humana fiquem resolvidos. Acabam-se as preocupações em ganhar dinheiro para comer, vestir, morar, pagar plano de saúde. Tendo as necessidades básicas na matéria satisfeitas, os relacionamentos fluindo de maneira satisfatória, as preocupações com a vida depois da morte física devidamente equacionadas, o indivíduo fica livre para pensar nas grandes questões da vida e agir em favor dos demais, mais do que a si próprio, como é a marca dos seres despertos. Essa é a grande vantagem de se entender como funciona o universo. Quando ainda não entendemos, tudo parece um mistério. Entendido o mistério, esse passa a ser um segredo. Então, quando há a mudança de paradigma, como está acontecendo agora, o segredo nos é revelado. Algumas pessoas no atual estágio da humanidade já estão na fase de desvendar o segredo. Os filmes Quem Somos Nós? e O Segredo refletem tal realidade. Depois que se entende como tudo funciona e está organizado, é inevitável que se queira modificar o atual estado de coisas da humanidade. Esse é o caminho natural. Quando temos nossas necessidades básicas atendidas, ficamos livres para agirmos em favor dos demais, não havendo mais desculpas para omissões. 2. Resolução de problemas globais. Não é possível guardar o conhecimento adquirido só para si, quando se tem a consciência expandida. Qualquer tentativa nesse sentido resulta, no mínimo, num processo de somatização, isto é, em adoecimento físico e ou mental. Todos os problemas pessoais e coletivos podem ser resolvidos rapidamente se todos tiverem o conhecimento prático da mecânica quântica. É fundamental que todos explorem o significado mais profundo dessa disciplina, no aspecto que se refere à sua capacidade de explicar e modificar a realidade, e não apenas na tecnologia usada para construir aparatos eletrônicos. Precisamos parar de raciocinar em termos materialistas, para entender como um fóton passa por duas fendas ao mesmo tempo. Nossos celulares funcionam por isso, mas o raciocínio continua sendo materialista, reducionista, mecânico, cartesiano. Esse é o avanço que temos de conseguir. A mecânica quântica já está presente em 90% dos equipamentos utilizados na nossa vida diária e representa 30% da economia mundial. Contudo, ainda não foi incorporada na medicina, filosofia, ensino, sociologia, etc. É por isso que ainda temos tantos problemas nestas áreas. Se a consciência da humanidade tivesse avançado, que avançou a eletrônica no século XX, já estaríamos vivendo num paraíso terrestre. Todos os problemas já teriam sido resolvidos, mas a visão de mundo continua sendo de que tudo está separado, que não existe uma unidade fundamental em tudo. Essa verdade sempre foi combatida implacavelmente e continua sendo. Recentemente, os físicos encontraram uma nova forma de medir o tempo. Não é mais necessário medir a frequência de oscilação de um átomo para isso. Eles dividiram a onda de matéria de um átomo em duas ondas, uma estacionária e outra se movendo. A recombinação das duas permite medir o tempo. Isso é pensar em termos de mecânica quântica e não em termos de um pêndulo oscilando no relógio de parede. Dá para notar o quão distante isso está do mundo dos nossos pais? Essa nova visão de mundo tem de ser aplicada a tudo. Relacionamentos, negócios, educação, medicina, sociologia, economia, filosofia, religião, pedagogia, etc. Quando isso acontecer, os problemas serão resolvidos. Até lá, eles só aumentarão. Todos os graves problemas sociais, sanitários, educacionais, econômicos, políticos, religiosos e bélicos do mundo podem ser resolvidos quando se compreender realmente como é a realidade. Literalmente, será o céu na terra quando a humanidade chegar neste ponto. Isso pode acontecer em poucos anos ou pode levar milênios ainda. Está nas mãos de quem já conhece divulgar esse conhecimento para os demais. É algo que tem de ser passado de mão em mão. Não podemos esperar nenhum movimento de divulgação da mecânica quântica que não seja absolutamente individual neste caso. Vejam a reação que o documentário Quem Somos Nós provocou. A mídia boicotou e difamou cientistas sérios pelo simples fato de quererem explicar ao público como é a realidade e como esta pode ser moldada para melhorar sua vida. Isso diz tudo. O trabalho de mudança tem de ser feito um a um. Se uma pessoa falar para duas, que falam para quatro e assim por diante, em trinta passos chegaremos a um bilhão de pessoas. Cada pessoa precisa que apenas duas outras entendam realmente o que é a mecânica quântica. Apenas duas pessoas. Mas até agora isso não aconteceu, porque a maioria que sabe está guardando para si o segredo. Isso demonstra que ainda não deram o salto de consciência, que ainda não mudaram de paradigma. Talvez por acreditarem que a solução se reserva apenas a alguns escolhidos. Talvez por comodismo ao acreditarem que cabe aos outros fazerem a mudança. É por isso que está demorando tanto e quanto maior o retardo, mais os problemas se agravarão. Chega uma hora em que o colapso da função de onda individual não consegue sobrepor-se ao colapso de uma multidão. A questão do amigo de Wigner se imporar mais dia menos dia. Ver parte 3 Ainda há tempo para mudar o planeta sem maiores traumas, mas o tempo urge. Para que se consiga esse grau de envolvimento pessoal na solução dos problemas da humanidade, é preciso uma nova consciência. Ela pode ser rapidamente conseguida com a ressonância harmônica. 3. Expansão da consciência individual e coletiva Algumas pessoas não perceberam a mudança que ocorreu e continua ocorrendo após a data de 21 de dezembro de 2012. O mundo moderno adquiriu um grau de complexidade nunca visto na história da humanidade, porém, seu equilíbrio é extremamente frágil. O livro O Colapso de Tudo, de John Castry, matemático e especialista em teoria dos sistemas e complexidade, aborda o problema de sistemas com complexidades diferentes e que interagem entre si. Quando dois sistemas adquirem complexidades muito distintas, abrindo um fosso entre eles, é inevitável que haja um ajuste para diminuir essa diferença. É um livro excelente para entender várias dinâmicas em ação no mundo de hoje. Relata dez possibilidades em curso que, forçosamente, terão de ser resolvidas para se evitar o colapso da civilização. Fica claro com a leitura que muita coisa está acontecendo no mundo e que a maioria das pessoas nem percebe. É o tipo de informação que não é divulgada por não dar audiência. Até que o evento ocorra e então será tarde demais. A humanidade entrou por um caminho em que vários sistemas vitais adquiriram extrema complexidade e que continuam aumentando dia a dia. A consciência da humanidade, no entanto, não acompanha essa complexidade crescente e isso terá consequências trágicas se não for corrigido a tempo. Esse é o problema que se tenta resolver com a nova frequência que está sendo recebida a partir de 21 de dezembro de 2012. Somente com a expansão da consciência da humanidade aumentando seu grau de complexidade, essa diferença poderá ser diminuída e evitar-se-á uma catástrofe. Todos os cenários descritos no livro são capazes de levar a humanidade de volta à idade da pedra ou pior, e já estão em andamento. Vários deles já estão sendo sentidos nas nossas vidas, mas a maioria das pessoas não percebe. Esses sistemas de complexidades extremas já são vitais para a sociedade humana. Não podem mais ser desligados e cada dia mais aumenta sua complexidade. Os seres humanos acham a coisa mais normal conviver com esse aumento de complexidade constante, como se isso pudesse durar eternamente. Como se diz, quem não aprende com a história tende a repeti-la. Só existe uma solução para evitar o colapso total, o aumento da complexidade da consciência dos seres humanos. Com isso, seremos capazes de administrar e resolver a complexidade dos sistemas em que estamos envolvidos. Chegamos nesse ponto por falta de vontade de pensar no que estava acontecendo. Agora o problema é imediato e inadiável. A nova frequência que banha o planeta desde o dia 21 de dezembro de 2012 é a derradeira tentativa de encontrar-se uma solução benevolente para esta sociedade. Ainda há tempo, mas ele urge. Minha visão é otimista. Existe solução, mas é preciso agir agora. Ainda é possível resolver isso, mas deixar para amanhã é arriscado demais. Cada um escolhe em que realidade quer viver. Esperamos que essa escolha seja consciente. Com o passar do tempo, isso ficará muito claro. Não há mais possibilidade de jogar tudo para debaixo do tapete e continuar como se nada estivesse acontecendo. A catarse global acontecerá de qualquer forma. Ela pode ser tranquilamente assimilada e alçar-se um novo patamar de complexidade ou pode haver mais resistência por parte dos humanos, fazendo com que a catarse se prolongue. Quanto mais tempo a catarse dura, mais problemas aparecem. A melhor opção é aceitar a mudança que está havendo, mudar a visão de mundo e passar a ser parte da solução e não do problema. Sempre insistimos que a mudança pode ser fácil e benevolente. Basta expandir a consciência, mudar a forma de ver a vida. Essa expansão de consciência é fácil de obter. Basta pensar, existe material mais do que suficiente para que todos possam estudar e evoluir. Livros, filmes, documentários, etc. Mas é preciso pensar e analisar. E em seguida agir de acordo com a nova consciência da realidade. A omissão será desastrosa. É imprescindível tomar uma posição e partir para a ação. A maioria dos seres humanos precisa urgentemente expandir sua consciência. E para isso é preciso que cada um passe para o próximo à informação do novo paradigma. Entender o que está acontecendo é o primeiro passo para a mudança. A teoria das estruturas dissipativas de Ilia Prigogine, Nobel de Química de 1977, afirma que todo sistema aberto, após receber uma quantidade determinada de informação, chega a um ponto em que decai ou dá um salto qualitativo e evolui. Todo sistema aberto, que em ciências naturais é aquele totalmente permeável à matéria e à energia, se comporta desta forma, seja um ser humano, uma empresa, um planeta, uma galáxia. Tudo está debaixo desta lei, após acumular um tanto de informação ou dá um salto ou decai. Portanto, quando se recebe um polo de informações através da ressonância harmônica, há duas possibilidades. Ou se dá um salto qualitativo, um salto quântico ou se decai. Se o indivíduo colocar o pé no freio, como se diz, e resistir ao crescimento, com o tempo pode ocorrer uma queda em todos os setores da sua vida. Isto porque aumentou a quantidade de informação em seu campo sem a devida expansão. O que se espera de alguém que recebeu um apreciável aumento de informação? Que trabalhe mais, estude mais, faça mais, tudo mais, porque a consciência cresceu, se tornando mais complexa. O co-criador agora ficou mais capaz, porque a quantidade de poder de um indivíduo relaciona-se com o nível de consciência que ele tem. Em resumo, é só isso. Se a sua consciência é do tamanho do universo, então você é onisciente. Se você está no universo inteiro, você é onipresente. Dessa forma, tudo pode, é onipotente. Você conhece tudo, está em tudo, pode tudo. Assim é o tudo, porque a consciência dele permeia tudo. A capacidade de realização da maioria das pessoas é quase nula, porque elas não entendem que são co-criadoras de suas realidades. Não imaginam que podem ser, fazer ou ter o que quiserem, através do domínio do processo criativo que lhes é nato. Ao duvidarem disso, não conseguem realizar projeto algum. Ficam completamente perdidas. Não sabem por que estão aqui e nem o que vieram fazer nesta vida. Muitas querem que alguém lhes diga qual é a sua missão. Tamanha a falta de conexão com a sua centelha divina. Será tão difícil entender que basta focar em algum trabalho coerente com suas habilidades, seus talentos e fazer? Alguns me perguntam o que quero dizer com fazer. Ora, fazer, produzir, trabalhar, estudar, pesquisar, ajudar os demais, viver a vida intensamente em crescente expansão. Fazer o bem, cada um de sua maneira, fazendo o seu melhor. Quando um indivíduo recebe a informação de um arquétipo através da ressonância harmônica, recebe a consciência do próprio criador. E ele quer fazer. O criador trabalha o tempo inteiro. Se ele parar de trabalhar, desaparecem todos os universos e multiversos, porque é o colapso da função de onda que ele provoca com seu sentimento amor, é que está mantendo tudo isso aqui existindo na forma, como partícula. Teologicamente, fala-se que ele sustenta toda a criação. Muito poético falar assim, mas na verdade, ele cria o tempo inteiro, ele sustenta o foco da criação o tempo inteiro. Se ele parar de pensar, de sentir, desaparece tudo. Então, ele mantém o foco da sua intenção, que é, no caso, eu quero que exista esse universo X. Ele continua colapsando a função da onda da criação. Se ele descansar, tudo desaparecerá. Com a utilização de ondas de informação, pode-se expandir a consciência a nível individual, que pode potencialmente alavancar a iluminação de um grupo maior de pessoas, por simples progressão geométrica. 4. Unificação entre ciência e espiritualidade. O filme A Outra Dimensão, Paradox, conta a história de outra terra que existe no universo paralelo, na qual a magia faz parte do paradigma dominante. Lá, os cientistas é que são vistos com desdém, ao contrário do que ocorre em nossa dimensão, em que a ciência domina e a magia é vista como aos olhos. A cisão entre ciência e magia aconteceu há alguns séculos em nosso mundo e vem acarretando uma visão distorcida da realidade que está atrasando a evolução da humanidade sobremaneira. O materialismo domina toda a literatura científica. O que não está de acordo com seus dogmas é taxado de pseudo-científico a pior das ofensas que um cientista pode receber. No caso da mecânica quântica, mesmo após 100 anos, também é rechaçada, como se fosse magia, embora os artefatos construídos e fundamentados em seus princípios sejam usados por toda a humanidade. Isso acontece porque, nessa disciplina, a fronteira entre a matéria e a consciência desaparece e os materialistas não podem aceitar o primado da consciência, ou seja, que tudo o que existe é pura consciência, que a consciência é a base de tudo. É por essa razão que a resistência é tão feroz contra a mecânica quântica. Não querem que a população entenda o que ela significa, pois isso mudaria o rumo da história humana. Quando se estuda, sem preconceitos, fica claro que a consciência una está por trás desta realidade que julgamos material. Porém, quando se esbarra no conceito de ondas de probabilidade, tudo se complica para os materialistas. O mesmo acontece com o princípio da incerteza de Heisenberg, com o colapso da função de onda de Chirodinger, para não falar do experimento da dupla fenda, o pior dos pesadelos para o materialista. Ver parte 3 São inúmeros os experimentos mostrando que não existe nada sólido realmente, que tudo se comporta como uma onda e que o problema reside apenas numa distorcida percepção da realidade pelos nossos sentidos. Arthur C. Clarke disse que toda tecnologia avançada parece magia. Isso é verdade para aqueles que não entendem a ciência que está por trás dela. Tudo tem uma explicação, mas é preciso pensar e estudar sem preconceitos, o que é muito difícil de se ver entre a população e mesmo entre os cientistas. Como disse anteriormente, convencer alguém de alguma coisa, sendo que o salário dele depende de não entender tal coisa, é uma missão impossível. Nosso trabalho visa provocar a unificação de tudo isso. A realidade última é unificada. Não existe nenhuma divisão entre ciência e magia, entre visível e oculto. Tudo é uma coisa só. Dá-se a isso o nome de metafísica, uma física que está além da nossa, sem nenhuma divisão, uma disciplina que mesmo utilizando tecnologia, sabe que a consciência é a chave de tudo. Na atualidade, o conhecimento esotérico é visto como pura crendice e coisa de charlatão. Quem pensa assim é porque não analisou a questão mais a fundo, senão entenderia que tudo o que é dito esotérico baseia-se no uso de ondas e frequências. No nosso mundo, um cientista como Nikola Tesla, que dizia falar com extraterrestres, é simplesmente ignorado, apesar de suas patentes terem sido vergonhosamente roubadas. Da mesma forma, há religiosos que vão à mídia e atacam os que não professam sua fé, mas eles mesmos, quando têm problemas, vão no centro de umbanda ou candomblé, na calada da noite, pedir socorro para seus males. Isso é que atrasa a evolução neste planeta, a hipocrisia. Todas essas vertentes do conhecimento usam frequências para conseguirem os efeitos que obtêm. Esse é o denominador comum entre tudo que foi citado acima. A ressonância harmônica é a unificação de todos os conhecimentos. Através dela, você pode entender como é a realidade última e como obter os resultados que deseja. 5. Salto evolutivo da humanidade A ressonância harmônica é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, mas que tem objetivo voltado para o coletivo. Seu propósito maior é transformar a consciência da humanidade para que haja um salto evolutivo da mesma. Trata-se de uma tecnologia única no planeta até esse momento. Com a ressonância harmônica, qualquer habilidade pode ser transferida para um ser humano, assim como é possível desenvolver e programar qualquer tipo de talento e potencialidade no indivíduo. Qualquer capacidade gerencial, administrativa, profissões, esportes, educação, negócios, saúde, relacionamentos, tudo pode ser implementado na pessoa de maneira exponencial. É fácil entender que a capacidade de realizar atendimentos individuais com a ressonância harmônica por uma só pessoa é ínfima em relação à população mundial que hoje está na casa dos 7 bilhões de habitantes, que poderiam dar um salto significativo de consciência e mudar toda a situação caótica do planeta. Contudo, se pensarmos que um determinado número de usuários dessa ferramenta possa atingir a iluminação, um estado de consciência amplamente expandida, isso causaria um efeito de ressonância nos demais indivíduos que não passam pelo mesmo processo e que acabariam por se iluminar também. Esse fenômeno pode ser explicado pela teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que veremos na parte 4. Já pensaram em mil pessoas iluminadas distribuídas pelo globo terrestre? Que diferença fariam? Se elas transcenderem, o resto da população transcende automaticamente por força de um campo mórfico, resolvendo todos os problemas da humanidade. Áreas de aplicação Com frequências harmônicas é possível se colocar qualquer tipo de conteúdo na mente humana, no inconsciente, já que tudo provoca uma ressonância, tudo emite uma vibração no mundo quântico ou abaixo dele. Esse trabalho utiliza ondas escalares que estão abaixo do mundo quântico e ondas eletromagnéticas. O universo é um gigantesco sistema eletromagnético e isso pode ser usado das mais variadas formas em qualquer área da atuação humana. Hoje em dia, utilizamos os satélites, o rádio, a televisão, os celulares e os demais aparelhos eletrônicos. Mas isso pode ser usado na educação, nos esportes, nas artes, nos relacionamentos, nos negócios e na vida espiritual. Vamos citar aqui algumas áreas de aplicação que serão retomadas e esmiuçadas na parte 2 para que se vislumbrem as infinitas possibilidades do processo. Prosperidade financeira Aumentar a habilidade de captar recursos financeiros Criatividade é arquétipo da atração de dinheiro Eliminar bloqueios emocionais à prosperidade Aumentar a capacidade de administrar o dinheiro Expandir a consciência de prosperidades Relacionamentos Conquistar e manter o relacionamento desejado Libertar-se da influência emocional de ex-parceiros amorosos Eliminar a dor resultante de rompimentos ou perdas afetivas Conquistar pessoas com a utilização de arquétipos Gerar um campo de atração yin e yang entre parceiros Sexualidade Aumentar a libido Liberação de tabus e preconceitos Melhorar o desempenho sexual Aperfeiçoar a expressão da afetividade Negócios Aumentar a clientela Aumentar a produtividade Aumentar a lucratividade Antever e se antecipar os movimentos do mercado consumidor Vendas Aumentar a captação de clientes Melhorar a captação de negociação do vendedor Criar uma equipe de super vendedores Profissional Otimizar as entrevistas de emprego Expandir a clientela Acrescentar ou potencializar competências Aumentar a resiliência Ensino Melhorar o desempenho escolar Promover a autoestima, autoconfiança e o equilíbrio emocional no estudante Melhorar o desempenho em concursos vestibulares, concursos públicos, etc. Possibilitar a fluência em qualquer idioma Estimular o centramento do estudante e o foco nos estudos Emocional Equilíbrio e bem-estar emocional por reajuste da bioquímica cerebral Neurotransmissores Vícios As ondas de informação atuam combatendo os fatores que abrem as portas As dependências de todos os tipos Através do reajuste da bioquímica cerebral E consequentemente das emoções Além da limpeza profunda de crenças limitantes E imprinte de todos os tipos Terceira idade A ressonância harmônica permite reestabelecer no indivíduo funções importantes envolvidas na longevidade Que habitualmente ficam prejudicadas nessa faixa etária Sexualidade, agilidade mental, equilíbrio emocional e disposição física Esportes A ressonância harmônica é uma ferramenta excepcional para trabalhar atletas de todas as modalidades esportivas Principalmente atletas de alta performance Onde qualquer fator que aumente minimamente o desempenho Pode ser decisivo nos resultados obtidos pelo atleta ou equipe Artes A ressonância harmônica permite ao usuário através da transferência de informações A aquisição ou potencialização de qualquer qualidades ou habilidades artísticas Nos campos da música, literatura, dança, pintura, escultura, teatro e cinema Natureza A ressonância harmônica pode ser utilizada não apenas em seres humanos Mas também em animais Para promover a saúde, tratar distúrbios de comportamento, estresse Aprimoramento genético Melhorar o desempenho em competições esportivas Plantas Aumentar a produtividade e a qualidade no setor agrícola e de plantas ornamentais Poderes Psi Todos possuem capacidades latentes de interagir com o aspecto informacional do universo subquântico E modificar a si mesmos e ao meio através da mente Essas capacidades podem ser ativadas ou potencializadas com a ressonância harmônica Alguns exemplos de poderes Psi Visão remota Telecinésia Telepatia Teleportação Curas à distância Vibrações negativas Pessoas e locais podem ser atingidos por vibrações com carga energeticamente negativa Que são capazes de interferir com a saúde, os negócios, as finanças e os relacionamentos Pessoas que estão sob a influência destas vibrações sofrem muita limitação e atraso no seu crescimento em todos os sentidos A ressonância permite alterar essa polaridade limpando e transmutando-a em positiva Espiritualidade A ressonância harmônica pelo fato de poder transferir qualquer informação ao usuário Permite ao mesmo entrar em fase com o todo Essa fusão proporciona uma experiência cósmica inigualável Nos conecta com toda a abundância do universo E nos provei de tudo pelo qual sempre lutamos com tanto esforço Sejam bens materiais, sucesso, saúde, amor ou felicidade Ter essa experiência está ao nosso alcance Tudo é possível porque tudo é energia Tudo é uma só consciência E consciência também é informação que pode ser acessada e transferida Expansão da consciência Expandir o grau de complexidade da consciência O que levaríamos encarnações para agregar Pode-se obter em pouco tempo com a aplicação desta ferramenta Acelerando assim nossa evolução individual e coletiva Experienciar consciências arquetípicas As possibilidades são infinitas Com a transferência de informações podemos sentir diretamente a consciência de arquétipos Isso possibilita expandir nossa visão de mundo E nos capacita a viver a partir de um novo patamar muito mais elevado Mecanismo de ação A ressonância harmônica possibilita construir todo um arceivo de informações desejadas Na consciência de um indivíduo Por isso criamos o termo engenharia da informação humana para defini-la Mas o que entendemos por consciência Trata-se de uma energia que se expande em termos de complexidade À medida que agrega informação Veja na parte 4 Quando uma pessoa nasce Praticamente não tem informação alguma Em termos de ego Com o passar do tempo À medida que vai tendo experiências no mundo da matéria Sua consciência vai expandindo proporcionalmente É possível ganhar tempo e implementar exponencialmente o processo de aquisição Quando se transfere informação para uma pessoa Como tudo que existe no universo é feito de energia e informação Tudo pode ser transferido Cursos, idiomas, habilidades, sentimentos, pensamentos, experiências E até mesmo outras consciências A maneira como isso se processa causa muito interesse nas pessoas Como se transfere as informações desejadas De que maneira o usuário da ressonância harmônica incorpora as informações transferidas Na prática é necessária uma entrevista inicial Que pode ser presencial ou à distância Na qual o cliente faz seus pedidos Após alguns dias Tudo que foi solicitado pelo cliente É enviado a ele De forma personalizada Através de ondas de informação Que podem ser portadas por uma mídia Como um CD Um CD por exemplo O usuário ao receber o CD O coloca diariamente para tocar no CD player E instantaneamente são emitidas ondas Contendo as informações solicitadas E que atingem seu campo energético As informações entram pelo alto da cabeça Como uma luz dourada Uma das formas possíveis da informação entrar Trafegam dentro dos microtúbulos neuronais E pelas sinapses Inundando todo o cérebro físico E perispiritual Os microtúbulos São estruturas ucas existentes dentro das células Constituídas de proteínas e cristais Com capacidade de organizar as células E processar comunicação e informações Ver parte 4 Mas existem outras formas da informação Entrar no cérebro Por exemplo O arquétipo da atração de dinheiro A onda contendo esta informação Desce sobre a cabeça da pessoa Como um redemoinho em alta velocidade Simultaneamente um raio branco Entra pela boca É um verdadeiro tornado mental Revolvendo as ideias Conhecimentos e preconceitos Trata-se de uma onda Que vai e vem limpando tudo Por onde ela passa Fertiliza o terreno Se a pessoa não oferece resistência Ao processo da ressonância harmônica Através de seus medos, tabus, preconceitos Zona de conforto, autossabontagem e paradigma Em questão de nanosegundo A informação é assimilada No nível atômico de seu ser Em frações de segundo Ela adquire um conhecimento novo Qualquer informação está disponível Eu acesso todas as informações desejadas Para cada assunto Para cada coisa que se quer E as coloco no CD personalizado Todas ao mesmo tempo Pois não há limite de capacidade para tal Essa gravação é feita em outra dimensão da realidade A informação entra e inicia A limpeza dos traumas, tabus, preconceitos Zona de conforto, paradigma e autossabotagem Isso é necessário Porque não adianta entrar todo o conhecimento Que se pede em que está totalmente bloqueado E refém de um paradigma restritivo A informação entra instantaneamente Se não houver resistência Imediatamente ela é assimilada E começa a se organizar como átomo, molécula, célula, órgão, neurônio, mente, consciência, comportamento Imediatamente Em segundos temos um novo comportamento A onda de informação da ressonância harmônica É uma grande onda externa Contendo as informações solicitadas pelo cliente Ao entrar em contato com o campo vibracional do indivíduo Colide com a onda emanada por ele Assim que as duas entram em fase ou sincronia Resulta numa terceira onda ainda maior Havendo a transferência de informação da primeira para a segunda Como consequência Isto se explica pelo fenômeno ondulatório de interferência construtiva Ver parte 3 Imediatamente altera-se a sua bioquímica cerebral Por ação direta na produção e balanço dos diferentes tipos de neurotransmissores e hormônios Em questão de milissegundos a corrente sanguínea é inundada com todas essas substâncias Que modulam e produzem os mais diversos sentimentos e estados de ânimo Por exemplo, um arquétipo de poder provoca a fabricação de dopamina Então a pessoa imediatamente sente-se muito forte Temos arquétipos bem-humorados, alegres, felizes Que produzirão serotonina, endorfina e assim por diante Cada tipo de informação provoca a produção de determinados neurotransmissores e hormônios E isso é sentido imediatamente pelo indivíduo A informação transferida não é mensagem subliminar Não está codificada em ondas sonoras nem linguagem Word Nem num idioma específico como alguns imaginam No caso da ressonância harmônica A onda de informação transfere símbolos ao usuário Os símbolos têm uma capacidade gigantesca de informar Exemplo, você se encontra numa estrada e vê um outdoor em frente apenas com o símbolo de uma lanchonete E embaixo está escrito Daqui a 29 quilômetros Precisa falar mais alguma coisa? Não Através do símbolo da marca da empresa, logomarca Você sabe tudo o que encontrará lá O cardápio, o sabor da comida, o preço, o tipo de atendimento e tudo mais Através dos símbolos, transferimos toda a informação solicitada para um cérebro É assim que se transfere a informação cósmica Então, quando se pede o conteúdo de um livro, por exemplo Vem o símbolo carregando a energia do livro inteiro Colide com a onda do indivíduo Onda com onda não tem problema Elas estão trabalhando em fase, no mesmo nível, na mesma dimensão O usuário assimila o símbolo e isso começa a ser organizado para virar comportamento Por isso demora alguns segundos Porque entra um símbolo no seu campo atômico Que precisa ser decodificado para virar um conceito na língua mãe E assim ficar disponível Se fotografássemos o rosto da pessoa antes de iniciar a ressonância harmônica e novamente A cada 30 dias, a diferença observada seria brutal Nos retornos, sabemos se a pessoa está fluindo ou resistindo ao processo Somente por sua expressão facial Quando ela resiste, sua face torna-se enrijecida Da mesma forma, se permite a mudança, isso transparece na fisionomia alegre e descontraída Portanto, só não vê quem não quer Os amigos, colegas e parentes, quando se dispõem a observar Percebem a mudança, que é instantânea Esse algo diferente é devido ao enorme campo magnético da pessoa que está expandindo progressivamente Isto se explica pelo caráter eletromagnético da onda que se espalha e expande seu magnetismo É por essa razão que os vendedores, por exemplo, passam a vender mais, atraem mais clientes e assim por diante Da mesma forma, se há resistência ao processo A pessoa provoca uma onda contrária, uma força de repulsão A bem da verdade, ela já faz isso na sua vida de maneira sistemática Se ela está com tantos problemas, é porque já vem rejeitando o crescimento, a evolução e a felicidade de forma inconsciente Sofre todo tipo de dificuldade na vida por isso Por rejeitar o crescimento Prefere ficar na zona de conforto, por mais desconfortável que esta se torne um dia Porque algumas pessoas demoram mais para incorporar a informação e apresentar mudanças visíveis em sua vida prática Isso ocorre devido aos seus egos Quando a onda de informação entra e inunda o cérebro através dos microtúbulos e a pessoa reside, consciente ou inconscientemente ao processo, emite uma energia contrária que se opõe à primeira É como se tivéssemos um cano por onde entra água de um lado e óleo do outro e eles colidissem no meio do caminho A água não consegue passar, é isso que acontece, já que a força que o ego coloca é tamanha que impede a total absorção da informação que está entrando É importante frisar que a informação contida no CD é personalizada Ou seja, serve apenas para a pessoa que passou por entrevista e fez seus pedidos A frequência só atingirá aquela pessoa, porque é endereçada apenas a ela Nenhum familiar ou pessoa que esteja próxima quando o CD estiver tocando vai incorporar a onda De que forma isso é possível? Quando vocês recebem o CD, o que está escrito em cima dele? Seu nome e a data Está personalizado ou não? Perceberam o problema? Como a pessoa vai entender o que eu acabei de explicar se ela raciocinar dentro do paradigma materialista? Não consegue Você tem uma assinatura frequencial Todo mundo tem É como uma impressão digital Você vibra em uma determinada frequência única Única no universo inteiro Portanto, dá para endereçar a informação a você onde quer que esteja O CD é uma das formas de portar a onda com as informações Podemos utilizar um DVD, MP3, pendrive ou qualquer coisa feita de átomos, como um cristal, por exemplo Qualquer objeto feito de átomos emite uma onda e tem energia Portanto, pode ser um meio de transporte da informação Pode-se usar qualquer mídia para portar a informação O CD é muito prático para isso Pode-se usar o CD ou não Querer entender como isso funciona dentro do paradigma da física clássica é inútil Isso é o grande problema do não entendimento da mecânica quântica Quando se fala que no início do século XX houve uma total ruptura do paradigma antigo As pessoas não entendem a verdadeira dimensão desta frase Tudo mudou a partir de 1920 O mundo da física clássica como sustentação de um paradigma acabou Nada mais é como antes A visão de mundo é completamente outra Porém, estamos quase um século depois Vivendo ainda na física clássica, na Idade Média A ilusão de que este é um mundo material e mecânico é tão grande Tão massificada, tão programada na mente das pessoas Que ainda continuam pensando em termos de partículas e não de ondas Quando a pessoa tenta encontrar uma maneira de medir os hertz do CD que porta as informações É porque não entendeu o que é mecânica quântica É preciso trocar completamente o raciocínio e o entendimento para entender o que é a ressonância harmônica As informações estão no nível escalar Que é o nível do vácuo quântico de onde tudo emerge A matéria ou massa é apenas uma forma de ser da onda A onda pode se manifestar da forma que quiser Uma delas é a condensação da energia no grau de densidade da terceira dimensão Luz congelada, como se fala É por isso que não existe limite algum na quantidade e qualidade de informação Que pode ser colocada no CD A única questão é se a pessoa deixa a informação ser assimilada para produzir os resultados desejados Veremos as causas de retardo no processo na parte 5 A origem da informação A informação transferida através da ressonância harmônica é proveniente do que a física denomina vácuo quântico O nível mais básico da organização do universo No nível das coisas visíveis macroscópico Nós temos toda a matéria formada por moléculas Elas são constituídas de átomos Que são formadas por partículas subatômicas Prótons, nêutrons, elétrons O próton é formado por quarks E os quarks pelo bóson de Higgs Ou uma supercorda Dependendo da teoria estudada Recentemente, os cientistas do CERN Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear Localizado em Genebra Encontraram o bóson de Higgs Que é a primeira manifestação da matéria no universo Algo que dá massa às outras partículas subatômicas Mas de onde emerge o bóson de Higgs? É importante refletir que seja qual for a subpartícula Descoberta pela ciência Esta emana do vácuo quântico Que é um infinito mar de energia criativa No vácuo quântico estão armazenadas Todas as informações do universo Do passado, presente e futuro Todas as dimensões Os universos paralelos Multiversos e tudo mais Tudo está dentro dele Então a informação Qualquer que seja ela Está lá Sob a forma de onda escalar Existe um sistema de arquivamento Destas informações Já no nível de organização Bem avançado da energia É o que se conhece como campo ar Segundo o cientista Erwin Laszlo Ou registros akáshicos Em algumas tradições espirituais Esses registros são como uma biblioteca Organizada em outra dimensão Acima da nossa E estão disponíveis para uso Daqueles que podem ter acesso a eles A informação sobre tudo o que existe Fica ali armazenada Toda a história Livros Pensamentos Sentimentos Eventos Tudo o que existe Está arquivado no campo A Trata-se de uma colossal biblioteca Com livros Prateleiras Mesas Nas quais os seres que têm acesso Podem sentar e ler como nós Fazemos numa biblioteca comum Neste local Encontra-se todo tipo de informação Mas nem todos têm acesso a elas Somente os seres com certo nível de consciência Os seres de mentalidade negativa Mesmo se tivessem acesso a isso Não estão interessados em estudar e aprender Exatamente como ocorre na nossa dimensão Teoricamente todos nós temos acesso a informações Contudo na prática acontece como nos governos em que há níveis hierárquicos de informação Em uma classificação de segurança como se fala À medida que o nível de segurança aumenta se tem acesso a outro tipo de documento Dessa forma há os documentos secretos, muitos secretos, confidenciais e assim por diante O mesmo ocorre com a informação destes registros Por enquanto o acesso é restrito Mas no futuro isso mudará Na dependência do grau de consciência Alcançado pelas pessoas Alguns anos atrás Uma pessoa que vinha pela primeira vez após a palestra Ligou para muitas pessoas Perguntando se existia uma máquina que gravava O que eu tinha dito estar gravado no CD Que forneço aos clientes de ressonância harmônica É claro que todos disseram que não existia tal máquina no planeta Terra Por consequência, essa pessoa concluiu que se não existe essa máquina Então não poderia existir a gravação E quando foi que eu disse que existia tal máquina? Já expliquei isso em várias palestras Eu sempre disse que esse é o segredo que não pode ser revelado No início do livro há uma mensagem canalizada de Caio Júlio César Que diz que esse conhecimento não pode ser divulgado no momento Já que seria como uma arma nas mãos de uma criança Contudo, posso garantir que as informações estão realmente no CD Os resultados que os clientes obtêm são prova disso Nunca escondi que esta tecnologia não é desta dimensão Mas o mesmo problema persiste Querer entender mecânica quântica com pensamento de física clássica Os físicos da teoria das cordas Explicam que os novos princípios matemáticos utilizados nesta teoria Permitem a eles afirmar que o nosso universo possui 11 dimensões Quando falam desta forma as pessoas pensam que eles estão falando de que? De dimensões, claro Devido às características da ressonância harmônica É preciso ter cuidado para proteger o conhecimento Para que este não caia nas mãos nem dos seres negativos Nem dos positivos Que poderiam se perder com tal poder O conhecimento tem de ser sabiamente divulgado Pois a tentação do poder é demasiada A própria essência do conhecimento Impede que os negativos entendam como funciona o universo É preciso estar numa frequência superior de consciência Para poder entender a metafísica que rege o universo Como a pessoa negativa está numa frequência baixa Não consegue entender a física que rege tudo isso O estado de consciência por ser uma onda Pode ser medido em hertz Pela vibração sabe-se o estado da pessoa Essa vibração é que dá condições de entender física, matemática, etc O universo se autoprotege É por essa razão que um criminoso nunca conseguiria entender a metafísica Sua baixa vibração impede que entenda Não tem consciência expandida para entender É a mesma coisa com este trabalho A quem se destina? A ressonância harmônica é uma ferramenta de aplicação universal Podendo ser realizada por qualquer pessoa De qualquer faixa etária Além de animais e plantas A maioria das pessoas tem problemas dos mais diferentes tipos e graus Sejam físicos, mentais, emocionais ou espirituais Econômicos, profissionais, sociais Enfim, todo o leque de dificuldades humanas Crianças e animais não escapam das consequências Do baixo nível de consciência que reina a nível global Em relação aos seres humanos É preferível que se comece o quanto antes Isso porque a programação mental limitadora É implantada na criança já nos primeiros anos de vida Seja em casa pelos pais ou pela mídia Ou na escola pelos professores ou colegas Independente da fonte A criança incorpora crenças limitantes Características do paradigma vigente Que é materialista e separatista por excelência No mundo inteiro Seja em que sociedade for Há sempre um sistema de crenças Sendo incutido na criança São milhares e milhares de afirmações Que ela recebe E introjeta Passando a acreditar Que tudo o que lhe é dito é o real E sabemos que tudo o que a mente acredita ser real Torna-se real para aquela mente Para aquela pessoa Mesmo se tratando do maior absurdo imaginado Se a pessoa acredita que aquilo é real Ela acabará trazendo aquela situação Para a sua vida de qualquer maneira Essa é a lei Isso se explica pelo fato de que a mente É um campo eletromagnético Que atrai coisas, pessoas ou situações Com a mesma frequência daquilo que emana Por esse motivo Algumas pessoas têm resultados espetaculares na vida E outras não Se todos nós somos humanos Com 100 bilhões de neurônios em média Por que temos uma minoria que se destaca na multidão Como grandes esportistas Atores Empresários Cientistas E do outro lado Temos uma quantidade inacreditável de pessoas Que fica muito abaixo do esperado O cérebro de um mendigo Do ponto de vista anatômico É o mesmo que tinha Albert Einstein O que significa tanta diferença de desempenho Entre as pessoas É o sistema de crenças Que está embutido na mente de cada um Tudo aquilo que escutou e viu Desde que nasceu E que passou a acreditar Como sendo a única verdade Até que a pessoa comece a questionar Seu sistema referencial Passam-se 10, 20, 30, 50, 80 anos Às vezes a morte física chega antes do questionamento A maioria continua achando Que a realidade é daquele jeito Que lhe foi ensinado na infância Somente passa a questionar Sobre suas crenças Quando os problemas aparecem E às vezes nem assim No universo existe uma dinâmica Que a física batizou como Teoria do caos Caos no sentido de organização Não de desordem O caos construtivo Que informa o universo e os seres Por isso ocorrem as crises Em todas as áreas Econômica, social, política, familiar Saúde, etc Porque quando há crise A pessoa sai da zona de conforto E começa a se questionar Se a vida de alguém É uma coleção de problemas É porque seus métodos E crenças não funcionam Geralmente é necessário Vivenciar uma crise Para que o indivíduo Comece a se questionar Sendo assim A maioria dos clientes Da ressonância harmônica Tem muitos problemas de base Chegam até nós Depois de terem ido A todos os lugares Após tentarem todos os métodos Os recebemos Numa situação desesperadora E temos que dar uma solução Para todas as suas dificuldades Por esse motivo Os resultados demoram mais Se eles viessem Quando estão bem Com saúde Progredindo Ganhando O ideal seria Que quisessem Exponenciar ainda mais Melhorar Insensantemente Aí seria Muito mais fácil Não? Porque está tudo certo A pessoa vai bem O time está ganhando Fica mais fácil Ganhar mais ainda Mas raríssimos São os que procuram Algo assim Quando a pessoa Procura a ressonância Harmônica Já tem muitos Problemas na vida Isto significa Que sua visão De mundo É inadequada Esta é A questão Primordial Seu sistema De crenças Seu modelo De mundo Está completamente Fora da realidade Por essa razão Quando a onda De informação Entra Nos microtúbulos Neuronais Se choca Com a onda De resistência Contrária É emitida Pelo ego Gerada Pelo sistema De crenças Que a pessoa Está mantendo Bravamente Durante toda a vida Isso pode atrasar Em meses O processo Até que a onda De informação Limpe os conteúdos Contrários Imprimindo assim Maior velocidade De assimilação Dos novos conteúdos Numa situação Natural A informação É assimilada Em nanosegundo E a transformação É instantânea Contudo Devido a tanta Força contrária A natureza Do universo Que é Prosperidade Criatividade Alegria Felicidade E tudo mais A pessoa Acaba atrasando O processo Mas de qualquer maneira Atrasando ou não A pessoa mudará Mais cedo Ou mais tarde Três meses Seis meses Um ano Dois anos Ela mudará Inevitavelmente Metodologia Definir os parâmetros De utilização Do CD Os quais passo Na primeira entrevista Para os clientes Uma entrevista Com duração De alguns minutos É suficiente Para saber O que uma pessoa Precisa Quais os seus problemas E o que ela deseja Programar Para ter maior Desempenho pessoal E aumentar muito A capacidade Em qualquer área Como tudo é possível Qualquer tipo De conhecimento Pode ser programado Após a entrevista Inicial Na qual o indivíduo Coloca os seus pedidos Seja para desenvolver Algum talento Alguma habilidade Ou para a resolução Para a resolução De ondas do mar De ondas do mar Recurso que utilizei Como máscara Antipirataria É interessante A reação Das pessoas Quando digo Que é para tocar O CD Com volume zero Sem som E que não Precisam ficar Perto do aparelho Todo mundo Estranha isso Por que não Estranham O funcionamento Do GPS Que tem No carro Alguém já Escutou O som Das ondas Eletromagnéticas Chegando ao carro Já escutaram O som Do satélite Que está A 300 km De altitude O carro Precisa Ficar perto Do satélite Então Por que Com relação Ao CD Reagem Desta forma Este CD Não tem Outra coisa A não ser Frequências Não tem Vozes Nem mensagens Subliminares Nele Pode-se Colocar Qualquer coisa Como máscara Em cima E normalmente Eu coloco Um oceano Ondas de mar Que vão e vêm Só para disfarçar É uma máscara Não serve Para nada Embaixo Desse oceano São colocados As camadas Com as frequências De acordo Com a necessidade Da pessoa Isso tudo É personalizado Portanto O CD De uma pessoa Só serve Para aquela pessoa Para chegar A maneira correta De personalizar As informações Fui preciso Realizar Muita pesquisa Então O volume Que você ouve É irrelevante Não precisa Nem ouvir O som Do oceano Porque está Funcionando Da mesma Maneira É aí Que entra A questão Da pessoa Entender O que é Uma frequência Quando se imagina Que a pessoa Entende Que uma Antena De uma Torre De televisão Instalada Na avenida Paulista Por exemplo Emite Essas ondas O tempo Todo E a onda Penetra Em todos Os locais É a mesma Coisa Porque basta Você ligar O seu aparelho De televisão Em qualquer lugar E ele Pega O sinal Do canal A antena Capta Esses elétrons Transforma Isso Numa imagem Decodifica E aparece Na sua tela É Em suma A mesma tecnologia São ondas Eletromagnéticas Escalares Não há necessidade De estar próximo Do CD player Porque a onda Captura apenas O usuário Onde quer Que ele esteja Não importa A distância Portanto Pode-se colocá-lo Para tocar E afastar-se Do local E até mesmo Sair de casa Há casos Em que mães Tocam o CD Em São Paulo Para seus filhos Que se encontram Em outros países A onda de informação Atinge o usuário Instantaneamente Todas essas peculiaridades Da ferramenta Que causam Tanta estranheza A maioria Das pessoas Se devem As suas propriedades Quânticas Não locais Ver parte 3 No primeiro mês Começa-se De uma maneira Mais simples Mais fácil Para ver como É que a pessoa Reage É necessário Um acompanhamento Regular Afim de se solicitar Novos pedidos E para ajustar As frequências As possibilidades De usar Uma frequência São infinitas Começa-se Devagar E vai se ajustando Aprimorando Colocando mais informação Porque a onda Eletromagnética Transporta informação E energia No caso Da onda escalar Ela só transporta Informação Assim A onda escalar É a que está Mais fundo Na base De tudo A primeira fase Dessa consultoria É dedicada Aos cuidados Com o emocional Com problemas Emocionais É praticamente Impossível Ter um alto Desempenho Crescer Evoluir E progredir Rapidamente Porque a pessoa Está paralisada Por isso É necessário Que antes Sejam resolvidos Os problemas Emotivos Ou afetivos Como depressão Síndrome do pânico Etc Esses problemas São resolvidos Com o acerto Da produção Dos neurotransmissores Que são As substâncias Químicas Que os neurônios Produzem E estão relacionadas Com a forma Como nos sentimos Tudo isso Está integrado O ser humano É um todo O seu cérebro Funciona Bioquímica E eletricamente Assim Quando os neurotransmissores Estão no nível Ótimo Dopamina Serotonina Endorfinas Equilibradas A pessoa Tem um elevado Grau de desempenho Ela não tem depressão Praticamente Não tem nenhum Problema emocional A cada 90 dias Aproximadamente Deve-se trocar O CD Por um novo De acordo Com a frequência Atual Do usuário Nesse período Sua vibração Já mudou Tanto Que é preciso Ajustar Tudo isso Além de acrescentar As novas informações Que a pessoa Deseja Essa é uma Ferramenta Que possibilita Ao indivíduo Agregar Conhecimento Ilimitado Como citamos Acima A informação Entra em Bilionésimos De segundo Imagine 90 dias Depois Como o estado Da pessoa Se modificou É claro Que isso Tem um parâmetro Do terceiro Para o quarto Mês Há um salto Razoável Do sexto Para o sétimo É muito grande Quando olhamos A pessoa No sétimo Mês É perceptível A diferença No seu rosto No seu olhar A cada seis Mês A mudança É gigantesca Imagine Se a pessoa Deixasse No nanosegundo Inicial Quem ela Seria Dali a seis Meses Um ano Um ano E meio Dois Tornasse-ia Meta humano Como falamos Anteriormente Essas são As regras Para se utilizar A ressonância Harmônica Para pouparmos Tempo E esforços Estabelecemos Como pré-requisito Para os interessados Em começar A utilizar A ressonância Harmônica Que estudem O material Que disponibilizamos Gratuitamente Qualquer violação Dessas simples Regras Descritas Acima Invalida O trabalho Evolução Do processo Quando se começa A utilizar A ressonância Harmônica O processo De transformação Inicia-se Imediatamente Mas a velocidade Em que ocorrem As mudanças E as reações Ao processo Variam De pessoa Para pessoa Mas no geral A dinâmica É a seguinte No primeiro mês É como se um trem Estivesse parado Na estação Há anos Todos se acostumaram A ver O gigante Imóvel Subitamente Ele começa A andar E aos poucos Ganhar Velocidade Todos esperavam Por isso Há muito tempo Por isso A felicidade É geral Novos negócios Oportunidades De emprego Clientes Começam a surgir Dívidas São recebidas A saúde Melhora Relacionamentos Melhoram E assim Por diante A vida Ganha Um novo Impulso Temos Muita Dopamina Serotonina Endorfina Sendo Produzidas No cérebro Parece Que o trem Irá Deslanchar Ele estava Parado E por si só Não se moveria Jamais Como uma força Externa Foi aplicada Ele passou A se mover Uma onda Extremamente Poderosa Foi responsável Pela mudança Mas esse É um impulso Externo Em seguida Todos esperam Que o trem Continue Aumentando Sua velocidade Contudo A hora Da verdade Começa A chegar Os velhos Programas De autossabotagem Estão na mente Esperando Para entrar Em ação Com mais força Não é novidade Pois eles Já estavam Atuando Há anos Para manter O trem Parado Portanto Entre o trem Se mover E alcançar A velocidade De cruzeiro A uma distância Considerável Leva um tempo Para que isso Possa ocorrer A fronteira Da autossabotagem Está um pouco À frente Ainda há margem Para crescimento Antes de o trem Chegar A hora Da verdade Se ele Quer realmente Crescer E evoluir Ou quer permanecer Na zona De conforto É no segundo mês Que os indícios De que algo Não vai bem Começam a surgir Podem ocorrer Alguns fenômenos físicos Alguns clientes Podem faltar Às consultas Ou às reuniões Alguns amigos Podem se afastar Estamos encostando Na fronteira Sutilmente E o programa Da autossabotagem Começa a dar Sinais de vida E ativa Alguns mecanismos Para nos paralisar Novamente Nesta hora Temos de nos perguntar Se queremos Realmente Crescer Se perguntarmos Às pessoas Se elas gostam De dinheiro É claro Que todos Responderão Afirmativamente Alguns dirão Que dinheiro Não é tudo Na vida Sinal claro De autossabotagem Se perguntarmos Se querem Ganhar dinheiro Alguns dirão Que sim Então Se oferecermos Trabalho Para o próximo Sábado Muitos dirão Que não é possível Porque vão A uma festa De um aniversário Um churrasco Um jogo Uma novela Uma viagem Etc Portanto Portanto Entre o sonho De querer dinheiro E a realidade Do que se faz Para mudar de vida Existe um degrau Enorme Nesta hora A verdade Aparece A pessoa Não quer mudar De vida Realmente Pois prefere Continuar Na zona De conforto Existe um sistema De crenças Por trás disto É lógico Estamos relatando O processo Normal Existem Muitas situações Diferentes Dependendo Da autossabotagem Em curso Pode ser Que desde o primeiro dia O trem Não se mova A pessoa Já aciona Os freios E paralisa O processo Logo de saída Isso atrasa Muito Mas muito Mesmo Pode ser Que o programa De autossabotagem Seja Tão forte Que a pessoa Nem perceba Que está Sabotando E diga Que não sente Nenhuma mudança Ocorrendo Outras vezes A pessoa Sente tanta mudança Passa por Tamanha catarse E achava Que não tinha Nada para ser limpo Que interrompe O processo Para que a borboleta Possa voar Antes Precisa sair Do casulo Para que possamos Viver Temos de sair Do útero É difícil É complicado É doloroso Sim Mas absolutamente Necessário Vejam As descrições Sobre o trauma Do nascimento O útero É um lugar Cômodo Mas se continuarmos Lá Morreremos É preciso Nascer É preciso Pagar o preço Tudo na vida Tem um preço É preciso Fazer a limpeza Passar Pela catarse Para se alçar Um novo patamar De evolução E realização No terceiro mês Observamos Um aprofundamento Do quadro Anterior A limpeza A limpeza A limpeza As pessoas As pessoas Dizem Dizem que Não sentiram Grandes mudanças Entre um mês E outro A onda Que está Inundando o cérebro É gigantesca E poderosa A mudança De paradigma Deveria ser Tremenda Todas as crenças Que não são Reais Que não estão De acordo Com a realidade Deveriam ser Abandonadas Não funcionam Agora Como nunca Funcionaram Uma nova vida Está para começar Uma vida De crescimento Contínuo Em todas As áreas De desafios Constantes Uma vida Lidando Com o desconhecido O tempo Todo Uma vida Na qual Por exemplo Lemos Um livro Difícil Todos os dias Pelo menos Algumas páginas Um livro Que nos acrescenta Questiona Que muda Nossa forma De ver o mundo Que nos faz Crescer Queiramos Ou não Somos desafiados A transcender Nossa visão De mundo O tempo todo A expansão Da consciência E a sua complexidade Aumentam Sem cessar Começamos A enxergar O que nunca Tínhamos visto Agora Temos clareza De mente De consciência Entendemos Cada vez Mais como Funciona O universo Do terceiro Para o quarto Mês Há um salto De consciência Significativo Quem passa Por este marco Tem tudo Para ir em frente É claro Que ainda Falta chegar Ao grande Salto Do sexto Para o sétimo Mês No quarto Mês As coisas Estão Muito Mais Claras Já Sentimos Que podemos Mudar Nossa Vida Chegamos A fronteira E fomos Adiante Enfrentamos A batalha Contra A preguiça De não Querer Fazer Nada De querer Dormir Mais E mais E fomos Adiante Os negócios Estão Cada vez Mais Prósperos Nossa Carreira Na empresa Está Avançando Ou Decidimos Abrir Nosso Próprio Negócio Ou Mudar De carreira De qualquer Forma As mudanças Estão Em curso Continuamos Sendo Desafiadas A mudar Nosso Paradigma Constantemente Isso Não Acabará Nunca Pois A evolução Não Tem Fim O Universo É Muito Mais Complexo Do Que Sequer Podemos Imaginar Portanto Temos Espaço De folga Para Crescer No Quinto Mês Aumenta A Clareza De Pensamentos Tudo Flui Muito Mais Fácil Sem A Necessidade De Sofrimento Produzimos Ainda Mais Estamos Conscientes De Que Pensamos E Criamos Que Basta Um Pensamento E Um Sentimento Para Criar Realidade Entendemos Que Temos Uma Tremenda Responsabilidade Por Nossos Pensamentos E Sentimentos Vemos Claramente Que Se Pensarmos Em Algo Negativo Isso Aparece Em Nossas Vidas Instantaneamente Por Por É Preciso Direcionar Nossos Pensamentos E Sentimentos Para Coisas Positivas E Construtivas Pensar Negativamente É Um Luxo Que Não Podemos Nos Dar O Preço É Muito Alto Quando Vem Um Pensamento Negativo É Preciso Imediatamente Mentalizar Ou Pronunciar De Forma Audível Cancelado Ao Cancelarmos O Pensamento Negativo Devemos Substituí-lo Por Um Pensamento Positivo Devemos Fazer Isso O Tempo Todo Se For Preciso Até Que Seja Nossa Segunda Natureza Pensar Positivamente É Possível Chegar Nesse Ponto É Apenas Uma Questão De Hábito É Imprescindível Acabar Com A Entropia Psíquica Que É A Tendência A Pensar Negativamente No Sexto Mês Estamos Prestes A Dar O Grande Salto O Primeiro Grande Salto Da Nossa Vida Os Próximos Saltos Serão A Cada Seis Meses Isso É O Normal Mas Existem Variações Há Pessoas Que Saltam No Primeiro Dia Mas São Exceções Todos Podem Dar Esse Salto Com Seis Para Sete Meses Basta Que 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 Progredir De Verdade Que Paguem O Preço Do Crescimento Que Optem Pelo Crescimento Por Sair Da Zona De Conforto O Tempo Todo Neste Mês Tudo Caminha Bem Tudo Evolui A Contento Cada Vez Melhor Continuamos Subindo Mais 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 No Sétimo Mês Sentimos Uma Grande Mudança Na Nossa Visão De Mundo Estamos Felizes Estamos Nos Realizando Cada Vez Mais Já Percebemos Que Não Existem Limites E Barreiras Que É Possível Expandir Sem Cessar Que Praticamente Tudo É Possível Que Pensamos E Criamos Sem Parar Já Eliminamos Muitas Crenças Que Não Tinham Fundamento Real Quanto Mais Dessas Crenças Jogarmos Fora Mais Cresceremos O Universo É Muito Diferente Do Que Pensamos Estamos Aprendendo A Fluir Com Ele Colocamos Novos Objetivos O Tempo Tudo Novas Metas Novos Desafios Podemos Impor Uma Taxa De Crescimento Acelerada Porque Damos Conta Agora Estamos Em Velocidade De Cruzeiro O Programa Da Autossabotagem Continua Sendo Enfrentado E Limpo Ele É Persistente Mas Já Vencemos Uma Grande Etapa Somos Mais Fortes Do Que Ele Ele É Baseado Em Crenças E Elas Estão Sendo Descartadas Continuaremos Assim Crescendo Mais E Mais Nos Preparando Para O Salto Dos Doze Meses A Cada Seis Meses Ocorre Um Salto Muito Grande E A Cada Vez Maior Já Que A Progressão É Exponencial Isto É O Que Poderia Acontecer Com Todas As Pessoas Que Fazem A Ressonância Harmônica Pode Pode Mais Que Isso E Pode Ser Menos Depende Do Quanto A Pessoa Está Disposta A Evoluir Em Quanto Tempo Ela Quer Evoluir As Coisas Podem Ser Muito Rápidas Sempre É Uma Decisão Pessoal Não Existem Limites Ao Crescimento A Limitação Está Apenas Na Mente Da Pessoa Certa Vez Eu Li Que A Terapia De Freud Durava Em Média 600 Sessões Ou 10 Anos E Ninguém Via Problema Nisso Esse Tempo Deveria Ser Suficiente Para Que O Paciente Confiasse No Terapeuta E Se Abrisse Com Ele Para Que Vencesse As Resistências Tivesse As Catarsis E Evoluísse Bastante O Resultado Seria Um Grande Autoconhecimento Hoje Em Dia Se A Pessoa Não Consegue A Casa Carro Apartamento Em Um Mês Já Quer Abandonar Qualquer Tipo De Tratamento O Imediatismo Virou A Ordem Do Dia Passam Se Dezenas De Anos Criando Os Problemas E Depois O Terapeuta Tem Que Fazer O Milagre De Resolver Tudo No Passe De Mágica As Pessoas Não Têm De Quão Grande É Tire Tudo Mais Depressa Possível Sem Dor Sem Incômodos Sem Nenhum Desconforto São Camadas E Mais Camadas De Miasmas Aderidos No Corpo Sem Falar Das Larvas Mentais A Visão Romântica Da Vida É Uma Coisa Que Complica Demais A Vida Das Pessoas Pense Se Que Num Passe De Magia Ou Com Uma Palavra Mágica Toda A Negatividade Da Pessoa Estudassem Sobre O Tema Entenderiam Que Precisa De Tempo Para Limpar Toda Essa Sujeira E Que Enquanto Se Tira A Sujeira A Pessoa Não Deveria Acrescentar Outra No Lugar Pois São Seus Pensamentos E Sentimentos Que Estão Criando Todos Esses Miasmas Desta Forma Se Limpa De Um Lado E Suja Se Do Outro É Preciso Que Para Que O Progresso Seja Mais Rápido Não Saber Esperar Os Resultados É Um Defeito Terrível A Paciência É A Virtude Divina Por Excelência Querer Impor Prazos Ao Universo É Uma Infantilidade É Igual A Birra De Criança Que Bate O Pé Querendo Que O Pai Compre O Brinquedinho De Qualquer Forma O Universo Tem Seus Prazos E Eles São Longos Ele Trabalha Em Termos De Eternidade Considerando Que Cada Vida É Um Tijolo De Uma Enorme Construção Um Dia Essa Construção Chegará A Excelência Até Lá É Preciso Ter Paciência Queira Se Ou Não O Universo Só Trabalha Num Sentido O Do Bem Final Das Criaturas Não Importa Quanto Tempo Levará Se Há Recuos Ou Atrasos O Problema É Da Própria Pessoa Caso Ela Se Rebele Agregará Mais Problemas Em Seu Corpo Físico Levando Mais Tempo Ainda Para Limpá-los Até Que A Pessoa Aprenda Que Não Há Atalhos No Caminho Da Ascensão Da Iluminação De Transformar No Ser De Luz E Isso Custa Muito Trabalho E Paciência Vejamos Outra Questão Importante Imagine Que Uma Pessoa Procure Um Psiquiatra Para Tratar Sua Depressão O Médico Receita Os Medicamentos E O Paciente Começa A Tomá-los Um Tempo Depois O Mesmo Paciente Vai A Outro Psiquiatra E Passa A Tomar Novos Medicamentos Receitados Pelo Segundo Psiquiatra Além Dos Tratamento Fazer Tratamentos Com Duas Energias É Uma Coisa Muito Complicada Pois Um Terapeuta Não Sabe O Que O Outro Está Fazendo Nunca Se Deve Tratar Com Duas Energias Ao Mesmo Tempo No Caso Da Ressonância Harmônica Existe Um Protocolo De Trabalho Eu Sei O Que Está Acontecendo Com O Cliente Em Que Estágio Ele Está O Que Vem A Segui Etc Existe Um Plano De Trabalho Com Aquele Cliente Quando Falo Que Pouquíssimas Pessoas Entenderam O Que É A Ressonância Harmônica Acham Que Estou Exagerando Se Tivessem Entendido Não Misturariam Duas Energias Ao Mesmo Tempo Resultados Gerais Desde A Primeira Vez Que Utiliza O CD O Usuário Da Ressonância Harmônica Já Está Sendo Extremamente Potencializado Durante Os Primeiros Meses Ocorre Uma Limpeza De Todos Os Conteúdos Que Impedem O Progresso Pessoal Simultaneamente As Informações Solicitadas Durante As Entrevistas E Que Já Foram Transferidas Começam A Ser Assimiladas Pelo Indivíduo Se Transformando Em Novos Comportamentos O Conhecimento Ou Informação É Armazenado No Subconsciente E Inconsciente E Pouco A Pouco Será Assimilado E Transformado Para Ser Usado Na Vida Prática Esse É Um Período De Grandes Transformações Pois Ocorre Uma Mudança De Atitude Frente As Questões Da Vida Aos Poucos A Pessoa Vai Mudando Seu Paradigma Restritivo E Começa A Perceber Que Sua Mente Cria Sua Realidade E Que Atrai Tudo Que Quer Pessoas Negócios E Oportunidades Com Imenso Magnetismo Pessoal Migra-se Do Polo Negativo Para O Positivo O Processo É Muito Rápido E Pode Ser Ajustado De Inúmeras Formas De Acordo Com As Necessidades Pessoais Mas É Fundamental Que Todos Entendam Que As Transformações Interiores Devem Ocorrer Em Primeiro Lugar Para Depois Aver As Exteriores Os Resultados Desejados Virão Inevitavelmente É Por Isso Que Quando Se Faz Um Trabalho Como Este É Impossível Que As Coisas Não Tomem Outro Rumo Mudando Se O Magnetismo Da Pessoa Ela Passa A Atrair Novas Oportunidades Negócios Relacionamentos Vendas Empregos Situações E Pessoas Afinadas Com Sua Nova Forma De Ser Em Suma Tudo Depende Do Magnetismo Que A Pessoa Emana Decorrente Dos Seus Pensamentos E Sentimentos E Isto É Possível De Se Modificar Através Das Ondas De Informação Muitos Problemas Começam A Ser Resolvidos O Que Estava Parado Começa A Andar Temos Casos De Empresários Que Estavam Totalmente Paralisados Nos Negócios E Que Em Dois Meses Retomaram Todas As Atividades Clientes Negócios Logros Etc Tudo Avança Na Vida Quando Se Altera Energia A Informação E O Magnetismo Pessoal Outro Fato Notável É Que Pessoas Negativas Se Afastam E Novas Pessoas Com Frequências Positivas Passam A Se Aproximar A Emanação Pessoal É Ativada E O Indivíduo Passa A Chamar A Atenção Onde Quer Que Esteja Devido Ao Intenso Magnetismo Que Adquire Nesse Período Deve Se Deixar Para Atrás Tudo Que Não Nos Serve Mais Como Descrevemos Anteriormente Alça Se Voo Depois De Mais Ou Menos Seis Meses Embora Após O Terceiro Mês A Mudança Já Seja Muito Perceptível No Sétimo Mês Há Um Grande Salto Na Atitude E No Nível De Consciência Isso Se Acelera Mês A Mês E Saltos Significativos Acontecem A Cada Seis Meses Até Atingir Um Ponto De Imensa Consciência Os Condicionamentos Limitantes Do Passado São Desfeitos Passo A Passo E A Pessoa Se Liberta Das Amarras Que Impediam Seu Crescimento Amplia-se A Capacidade De Análise De Qualquer Situação Propiciando A Resolução Dos Problemas Com Facilidade Segurança E Centramento Essa Mudança Magnética Mental E Emocional Permitirá Que A Pessoa Atraia Tudo O Que Deseja Logo Que O Indivíduo Muda De Patamar É Preciso Reajustar As Frequências De Acordo Com A Nova Situação E Com As Informações Requeridas Nós Mudamos O Tempo Todo E Devemos Ajustar Tudo Continuamente É Comum As Pessoas Pedirem Mais Conhecimento E Habilidades À Medida Que Entendem As Possibilidades Do Processo Conforme A Consciência Vai Expandindo O Nível Dos Pedidos Também Pelo Fato De A Pessoa Captar Uma Onda Quântica A Mudança É Inevitável O Conhecimento Passa A Fazer Parte Do Seu Ser Devido Ao Fenômeno De Interferência Construtiva De Ondas A Mudança É Contínua E Cumulativa No Início A Percepção Da Mudança É Imediata Porque Todos Os As 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 Ganham Um Novo Impulso Com O Passar Do Tempo A Transformação Continua De Forma Sutil E E Eficiente No Geral Crescem Progressivamente A Capacidade De Análise E Autopercepção A Disposição Física Mental E Emocional O Centramento E O Equilíbrio A Autoconfiança E A Autoestima O Autodomínio O Foco Nos Resultados Como Resultados Finais Saímos Da Zona De Conforto Mudamos Para Um Paradigma Não Restritivo Limpamos Os Traumas E Bloqueios Superamos Os Tabus E Preconceitos Eliminamos A Autossabotagem Eliminamos Os Condicionamentos Anteriores Libertamos Nossa Personalidade Expressamos O Self As Possibilidades Deste Trabalho São Infinitas Porque Podemos Trabalhar Com Qualquer Conhecimento E Informação Que Se Queira Isto É Não Existe Limite Para O Crescimento Do Indivíduo Como Tudo É Infinito Novos Conhecimentos E Habilidades Podem Ser Acrescentados A Cada Mês De Acordo Com A Capacidade De A Pessoa Absorver Determinada Quantidade De Informação A Única Limitação É A Vontade Da Pessoa Em Processar A Informação O Conhecimento É Infinito Em Todos Os Sentidos Seja Mental Emocional Espiritual Etc É Só Uma Questão De Quanto Se Quer Desenvolver Prevalecendo Sempre O Seu Livre Arbítrio Limites Através Das Ondas De Informação Qualquer Habilidade Pode Ser Transferida Para Um Ser Humano Assim Como É Possível Desenvolver E Implementar Qualquer Tipo De Talento E Potencialidade No Indivíduo Evidentemente Temos De Levar Em Conta Alguns Limites Físicos Um Homem De Baixa Estatura Dificilmente Vai Jogar Basquete Na NBA Assim Como Um Homem De Estatura Grande Não Vai Ser Jockey Então Não Adianta Pedir O Impossível Algo Fora Do Bom Senso Tirando As Limitações Da Parte Física Em Termos De Software De Conhecimento Não Existe Limite Algum Qualquer Capacidade Gerencial Administrativa Profissões Esportes Educação Negócios Relacionamentos Tudo pode ser implementado na pessoa de maneira exponencial Como a maioria dos que procuram a ferramenta quer apenas casa carro apartamento é isso que obtém é claro na dependência de deixarem o processo fluir naturalmente é normal que as pessoas através dos limites impostos por seus egos atrasem o processo de transformação Todas as crenças profundamente gravadas durante anos e anos passam a fazer parte do programa que administra a vida daquela pessoa quando uma oportunidade de crescimento e evolução se apresenta inicia-se a autossabotagem Caso esse mecanismo não seja eliminado a vida desta pessoa será medíocre até o final O mais impressionante é a subutilização que se faz com uma ferramenta destas à disposição Será que as pessoas acreditam que só é possível conseguir casa carro apartamento com ela? Por que pedir tão pouco quando se pode manipular a energia de todas as formas que se quer quando se pode transferir qualquer informação, conhecimento ou consciência Nunca pensaram na capacidade de se recuperar dependentes químicos de todos os tipos e no caso da formação de jogadores de futebol excepcionais Quando não citamos as possíveis aplicações, ninguém pensa na possibilidade como é o caso do rejuvenescimento E no caso de empresários que poderiam ter visão dos maiores empresários de todos os tempos Ou vocês acham que esses tiveram sucesso só porque estudaram nas melhores universidades? Alguns deles nem são formados e são bilionários Portanto, não é conhecimento escolar que faz a diferença É a inteligência emocional que faz um líder E isso não se aprende em nenhum lugar Mas a ressonância harmônica pode transferir essas características emocionais necessárias a quem deseja atingir a excelência profissional Indo um pouco mais a fundo nas possibilidades desta ferramenta Todos os sete corpos são trabalhados Todos os chakras são alinhados Todas as transformações e catarsis são feitas Todos os problemas espirituais são resolvidos Obsessões, magia negra, vampirismo, etc Todas as encarnações são trabalhadas Todas as ligações kármicas são trabalhadas Todo o centramento é realizado Todo o potencial co-criador é ativado Toda unificação acontece Consegue-se resultados tão variados e espetaculares como os relatados aqui Porque a ressonância harmônica trabalha com o nível mais fundamental do ser O nível da centelha divina O nível subatômico Que antecede a qualquer organização da forma Neste nível, tudo pode ser resolvido E é o que acontece com quem não coloca qualquer impedimento ao processo Qual o limite que você impõe para a sua vida? Até onde quer chegar? Está preparado para chegar aos 80 anos? Olhar para trás e sentir arrependimento por não ter feito mais? Ou acha que transferir informação é contra as leis do universo? O que você acha que acontece quando está numa sala de aula Vendo e ouvindo? O que entra na sua mente? Ondas eletromagnéticas Qual a diferença entre assistir milhares de horas de aulas E transferir em segundos todo aquele conhecimento? Qual o problema com a transferência de informação? A ressonância harmônica é para pessoas que não querem deixar a vida passar em branco Que querem extrair todo o sumo da laranja Que querem viver integralmente e ver até onde podem chegar Que se sentem bem vivendo no desconhecido e sendo desafiado todos os dias Que querem expandir todo o seu potencial Fim da parte 1 E aí E aí E aí E aí